Diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada, sou seu amigo Flávio Vale, de volta com mais um programa ao vivo. Hoje vamos conversar com Meire Yamaguchi, que ela vai falar sobre o projeto planetário. Alô, Meire, onde é que você está agora? Olá, Flávio, olá todo mundo, eu tô falando aqui da Suíça, é uma e meia da manhã pra mim, e eu tô agora aqui na Suíça, mas a minha base é no Brasil e no mundo, trabalho online e tenho até essa liberdade geográfica. Você sempre fica acordada até mais tarde ou é só hoje? Olha, como eu trabalho muito com o Brasil, é muito comum às vezes eu começar a fazer uma hipnose às 11 da noite, terminar às 3, 4 da manhã e eu durmo de manhã. É, e você faz tempo que tá aí, quer dizer, você não para em lugar nenhum, né? Você tá aí, daqui a pouco tá lá, tá colar, como é que é esse negócio? Então, eu com 27 anos, 26 anos eu fui morar em Paris, morei 5 anos em Paris, aí eu casei, e morei 20 anos aqui em Zurique, e agora eu voltei há 2 anos pro Brasil, eu tô entre o Brasil e a Suíça, porque eu tenho os meus 3 filhos que são jovens, assim, adolescentes, jovens adultos, né, dentre 17 e 22 anos, que tô fazendo a formação deles aqui, então eu vou e volto, vou e volto. Você vai de vez em quando pra Marte, pra Lua também ou não? Eu tava, também, eu já fui no útero do universo, já fui em vários planetas, mas há 3 semanas atrás eu passei 2 meses na região de Miami, na Flórida, em Boca Raton, Las Vegas, Grand Canyon, e aí eu vou, assim, pelo mundo. Então, quero saber dessas suas visitas interplanetárias, pelo deserto, viagens cósmicas, vai ser muito interessante nós sabermos de tudo. Pessoal, já deixa o teu like, o teu joinha, o teu gostei, pra reforçar o nosso trabalho, pra essa live ser catapultada na internet, ganhar relevância, nós chegarmos mais longe. Eu conto com o apoio de vocês, sejam todos bem-vindos. Então, Meire, o que é que você atualmente faz da vida? Você já falou um pouco, mas os trabalhos anteriores, pro nosso público te conhecer um pouco melhor. Bom, eu sou terapeuta, né, sou formada em naturopatia pela França, em Paris, depois fiz estudos de psicologia também, estudos parciais de medicina na Federal do Paraná, em Curitiba. Mas, assim, o meu trabalho sempre foi cuidar das pessoas, ela foi evoluindo à medida que eu fui chegando cada vez mais no nível do espírito, primeiro pelas emoções, depois no espírito. A parte espiritual sempre foi viva pra mim desde que eu nasci, desde criança. Então, eu tô só cumprindo cada vez mais com, trazendo a minha verdade, a minha luz, pras pessoas através do meu trabalho. Então, eu escrevi também dois livros e faço regressão quântica, regressão quântica, que é onde que a gente vai pra vidas paralelas, vidas passadas, em outras situações, lá onde que está a nossa luz presa, ou então onde que tem também os nossos recursos. E aí a gente vai explorando todo esse universo pra poder reintegrar ao ser, através dessa hipnose. E eu sou mentora, dou curso de autocura, nos avatares da cura, por exemplo, que depois eu vou explicar um pouco melhor. E dou também outras formações na área de intuição, mas também pra umas coisas meio diferentes, como programas pra parar de fumar. Porque eu sou uma antiga fumante, né? E através do meu processo, que foi um processo muito espiritual, eu também ensino as pessoas a parar de fumar. E também dou cursos como Desentravando a Língua, porque eu falo seis idiomas, e aí eu ensino as pessoas a conseguir liberar esse aprendizado de idiomas. Seis idiomas? Posso saber qual é? E pra necessidade, viu? Mas inglês, porque eu viajo muito. Italiano, porque eu morei na Itália com 20 anos. Espanhol, porque eu morei com paraguaias, aí aprendi espanhol. Francês, eu sou francesa, eu tenho passaporte francês, eu fui casada com francês durante 22 anos. e alemão, porque aqui na Suíça eu moro alemânica, né? Então, alemão. E o que mais? Português. É português. Caramba, seis idiomas. Vamos combinar uma coisa. Você tem algumas imagens aqui pra mostrar pro pessoal? Aí, assim que for pra trocar a imagem, você diz próxima, pode seguir, avança, tal, e aí nós vamos trocando aqui, à medida que você vai pedindo. Tá bom? Tá bom. Então, assim. Agora, então, queremos te ouvir. Conte-nos tudo. Só pra falar, né? Você me convidou pra vir aqui. Eu tenho bastante coisa pra falar sobre extraterrestre, eu sei que é um tema que vocês gostam bastante, mas, pelas minhas experiências, toda essa parte dos extraterrestres, dos mestres ascensionados, todos eles estão vindo com a mesma mensagem, e essa, então, eu vou direto na mensagem que está vindo através de todas as sincronicidades, as hipnoses, as canalizações que está vindo através de várias pessoas próximas. Então, a mensagem que eles trouxeram, e por isso, eu pensei bastante, assim, o que eu ia trazer, porque eu tenho uma responsabilidade, quando a gente está em contato com tantas pessoas, é um momento de grande responsabilidade. Então, eu quis trazer justamente essa mensagem, que é o projeto de cura planetária, que é o projeto de que cada um se torne responsável pelo seu projeto de autocura. Por quê? A gente já fala muito de ascensão planetária, a gente fala muito de resgate, a gente fala muito de contatos com os seres extraterrestres e tudo mais, mas tudo isso, ele tem um fundo, ele tem um fundo vibratório. Então, tudo depende da vibração das pessoas. Então, as pessoas, elas ficam olhando para fora, e elas ficam nesse desespero, porque, no fundo, no fundo, elas ficam com medo. Será que eu vou ser escolhida? Será que eu não vou ser escolhida? Como é que vai acontecer? E tudo está relacionado com a tua taxa vibratória. E a tua taxa vibratória, ela é totalmente ligada ao teu processo de cura interna. Então, a importância de trazer essa mensagem hoje, é de como é possível fazer essa cura interna, e até que ponto que essa cura interna ela pode levar. A gente tem que sair desse paradigma, né, de que uma vez ferido, nunca mais pode ser curado. Também paradigma do karma, que a gente tem que vir aqui para apagar, e que tem que continuar vivendo isso, e assim, um pouquinho, um pouquinho, doses homeopáticas, através de milhares e milhares de vidas, a gente vai chegar, finalmente, à iluminação. O momento é agora, e agora é possível, nesse momento, chegar nesse ponto. Não é por acaso que nos últimos dez anos se multiplicaram todos os tipos de curas, todos os tipos de terapias. Elas não aparecem na cabeça das pessoas. Elas são enviadas, são canalizadas aqui para a Terra, mas esse é um projeto divino, é um projeto que já está... Todas essas terapias, elas foram criadas por seres muito avançados, que conhecem profundamente a psique humana, conhecem profundamente as leis do karma, conhecem profundamente o corpo físico, toda a parte da psiconeuroimunologia, ou quer dizer, a ligação entre a psicologia e a imunologia, o corpo, os pensamentos, as emoções. Então, se vocês forem perceber, eles conhecem também toda a linguagem dos campos, os campos familiares, os campos coletivos, os campos pessoais, os campos de vidas passadas. Então, está tudo isso reunido agora num momento de cura planetária. O que eu quero é trazer esse despertar das pessoas a perceberem a necessidade desse momento de se voltar para dentro, encontrar suas feridas e curá-las. Essa é a única maneira de você realmente aumentar a tua vibração. Porque se você aumenta a tua vibração, você pode até fazer um monte de coisas, rituais, tudo, mas que seja para uma verdadeira cura interna. E as curas, não é simplesmente você parar de sentir dor, é você poder evoluir, você expandir a tua consciência, você poder realmente de coração perdoar tudo aquilo que aconteceu com você, compreendendo por que aconteceu, como aconteceu, de onde que veio isso. Quando eu faço as hipnoses quânticas, a gente entra numa dor e eu vou pedir para que o ser superior da pessoa mostre qual que é a origem dessa dor. Não nessa vida, às vezes em vidas passadas, às vezes vai lá atrás na família, mas a gente sempre encontra que a pessoa que está sofrendo alguma coisa agora, muitas vezes ela também foi a criadora, ela criou aquela dor no passado e ela fica passando de um papel para o outro, de vítima para torturador, de vítima para torturador, até que ela tenha essa compreensão completa de todos os aspectos em termos da experiência da dor. Ou todos os aspectos em termos da experiência do abandono. Então, em uma vida ela abandona, em outra vida ela vai ser abandonada e não tem nada de injustiça nisso. Tem somente uma questão de aumento, expansão da consciência. Então, é um pouco isso que eu quero mostrar hoje. Depois vocês podem fazer algumas perguntas, mas assim, eu vou me concentrar mais em explicar para vocês qual é esse processo de cura, como ela é possível e até onde que ela vai levar. E eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o final. Então, Flávio, você pode começar a passar os slides para mim, por favor? Sim. Você quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Não, tudo bem, vamos lá. Olha aí. Já está na tela principal a sua apresentação. Tátia, pode passar, por favor. Certo. Assim, a primeira coisa que nós temos que compreender é qual que é o papel de nós, do ser humano aqui na Terra. E o papel do ser humano é esse, materializar o espírito, espiritualizar a matéria. Então, com o momento em que a gente materializa, através da encarnação, a gente traz uma energia. Gente, essa energia é tão alta, tão alta, tão alta, que diz que para Jesus poder baixar a vibração dele, para poder entrar dentro dessa vibração, que é muito baixa a vibração da matéria do corpo, precisou milhares de anos para ele poder passar nesse processo. Eu tive também uma experiência na Ayahuasca, onde que o meu corpo, ele saiu da expansão total que estava, e ela teve que se comprimir, 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 até poder chegar naquele pontinho para poder entrar dentro de uma célula. E eu digo que, para mim, foi a maior dor espiritual que eu já senti, de me sentir comprimida, assim, sabe? Como totalmente amassada, totalmente presa nessa matéria. Então, o que que acontece? O ser humano, ele permite, através da encarnação, então, materializar essa energia tão poderosa. E através da vivência, e a gente vai vivendo com o corpo humano, nas emoções, a gente vai vivendo com o corpo humano, ou, perdão, a gente vai vivendo com o corpo humano, a criação dos pensamentos, a transmutação dos nossos pensamentos, então, nós vamos, aos poucos, também, espiritualizando a matéria. A gente vai aumentando a vibração. No momento em que você perdoa, no momento em que você consegue liberar de uma dor, aquela vibração da matéria, ela aumenta. E nisso, você está espiritualizando a matéria, até um ponto em que a gente chega, de conseguir liberar todas as energias, completamente. E aí, você, a matéria, ela se espiritualiza completamente. Então, a gente vai, ao longo da vida, pegando mais e mais matéria, né? Vamos crescendo, então, a gente vai aumentando mais matéria, também, todo alimento que a gente come, ele vai se transformar parte do nosso corpo, e vai beneficiar de todo o progresso que a gente fizer. Então, nós estamos, realmente, ajudando toda a matéria inerte, ou todas as moléculas, a aumentar a sua vibração através da nossa experiência. Então, essa é uma compreensão muito profunda do que é o nosso papel aqui. Por que a gente tem que materializar? Por que a gente tem que encarnar? Por que a gente tem que passar essas experiências? Então, se a gente vê em termos energéticos, nós estamos colaborando para que as energias divinas, elas possam penetrar a consciência, ela possa penetrar em níveis cada vez mais baixos de vibração, cada vez mais baixos. Então, aí tem, quando a gente vai fazendo esse processo, o resultado desse processo é a ascensão. Então, as pessoas, elas estão, agora a gente fala muito da ascensão planetária, e realmente a gente vê que o nível energético da Terra, a Terra, ela é um ser vivo por si. E a Terra, ela está dentro do seu ciclo também de ascensão, e está passando para outros níveis. E todos nós que estamos juntos da Terra, nós também colaboramos para essa ascensão, ao mesmo tempo que nós também sofremos essa elevação da energia da Terra, e em um futuro talvez muito próximo, todos aqueles que não estiverem com um certo nível de energia, simplesmente não vão mais conseguir viver na Terra. Como a gente imaginaria, assim, que o nosso corpo físico, as nossas condições, a gente não conseguiria viver, por exemplo, no Sol, né? Porque o Sol tem uma energia muito alta. A Terra, de uma certa maneira, ela também vai aumentar a sua energia, e vai ficar muito difícil para nós, nessa nossa estrutura de carbono, nessa estrutura cheia de dores, cheia de fragilidades, também com o DNA extremamente corrompido, a gente possa vibrar nessa taxa necessária para poder acompanhar esse processo de elevação da Terra. Muitas pessoas estão sentindo isso, né? Elas estão ficando cada vez mais doentes, elas estão ficando cada vez mais sem energia, e passando por vários processos por causa do aumento da energia da Terra, o aumento de consciência, por mais que seja difícil a gente ver, mas teve, sim, eu acredito que teve um aumento de consciência das pessoas, né? Nesses últimos tempos, desses experimentos que houve a nível planetário. Então, realmente, a Terra, ela está aumentando o seu nível energético, e nós vamos, temos que ir junto. Então, como fazer isso, né? Porque a maioria das pessoas, elas se sentem muito impotentes, elas não sabem como elas vão conseguir fazer isso. Então, pode passar ao próximo? Essa aqui é uma canalização que eu recebi da equipe Zikhock, que é canalizada por uma aluna minha, e que ela canalizou isso logo alguns, um dia antes do início do curso Avatares da Cura, que é um curso onde eu ensino, eu abro meu coração de terapeuta e ensino todos os, entre aspas, truques, né, do terapeuta, ou seja, toda a visão, tudo como que eu abordo, como que eu interpreto todas as coisas, eu ensino as pessoas a serem terapeutas delas mesmas. Então, ela canalizou essa mensagem momentos antes, na verdade, de começar o curso. E eles explicaram qual que era o objetivo real desse curso, que é fundir nessa energia e manifestar no planeta o eu sou. O eu sou é o Deus em ação dentro de você. E a afinidade, os pontos de ligação energéticos, físicos, extras físicos, dos seus corpos, emocional, espiritual, mental inferior, mental superior, arbúntico e átmico, são os corpos interdependentes em diversos graus de sutilidade. Então, o corpo físico, ele é manifestado nesse planeta com essa energia do planeta e está coligado com os demais corpos. Então, o objetivo de tudo isso é fundir essas energias, nada mais é do que, fundir as energias, nada mais é do que alinhá-los em perfeita ressonância com a energia crítica representada pela mônada central. Traduzindo isso, nós temos que alinhar todos esses corpos que eles estão meio que desconectados, né? Eles estão meio que desconectados, cada um vivendo um pouco na sua esfera e agora é o momento da gente poder elevar a energia do corpo físico para que ele possa também se unir e alinhar todos esses corpos e dessa maneira a gente pode entrar em perfeita ressonância com a energia, energia na verdade não é crítica, energia crística. Desculpa, tá? Energia crística representada pela mônada central. Que a mônada central seria a mônada celeste, a mônada divina. Então, esse é o grande objetivo de todos nós e é o objetivo também desse curso, dessas... Não só eu estou dando. O que está sendo passado é que o mundo, os seres superiores, eles estão intuindo, intuindo não só a mim, mas a muitos outros terapeutas e professores a ensinarem as pessoas o processo da autocura. Porque a gente não vai dar conta de seis bilhões de pessoas, oito bilhões de pessoas, a gente não vai dar conta. Cada um tem sua história e cada um pode fazer muito, pode fazer noventa e nove por cento do trabalho consigo mesmo. Então, a importância agora que eles estão fazendo é intuindo aos terapeutas a ensinar o processo de autocura para as pessoas. Através do próprio processo de autocura do terapeuta, ele ganha essa autoridade, ele pode também ajudar e orientar as pessoas. E é isso que eu estou fazendo e que muitos outros professores, mentores espirituais também estão fazendo de ensinar esses processos cada um na sua linha. Pode passar? Então, qual é o principal ponto que nós temos que começar a fazer? Tem uma frase muito legal do Jung, que eu gosto, que fala assim, nascemos originais e morremos cópias. Nascemos originais e morremos cópias. Então, nós nascemos seres originais e vamos integrando os programas da mamãe, programa do papai, programa da religião, programa da sociedade, os programas que eles vão criando lá em Hollywood, vão criando em todos esses lugares que vão infundindo, colando na gente um monte de programas, um monte de roteiros, faz a gente criar esse eu idealizado dentro de nós e no final nós nos tornamos completamente reféns desses programas, reféns desses roteiros internos, reféns dessa imagem idealizada que não cola com o teu eu real e isso é fonte de angústia, fonte de autoestima baixa, fonte de doenças, fonte de tudo. Dessa maneira, através desses programas que nos são infundidos, que a gente vai aos poucos integrando, 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 é que há esse controle entre as pessoas. Então, o autoconhecimento é você começar em primeiro lugar a olhar para si mesmo e analisar profundamente e ver de onde que vem cada um dos teus pensamentos, quais são os programas que você recebeu. Eu sempre falo assim que nós somos como Macintoshes, um computador lindo, maravilhoso de 2023, você compra o último modelo, só que o programa que está rodando lá é de 1971, quando eu nasci, né, 1971. E não funciona. E às vezes, muitos desses modelos nem é de 71, é de 1936 da minha mãe, né, ou de 29 do meu pai, quer dizer, não tem jeito. É muito, é muito vírus, é muito programa velho, é muita coisa que não funciona mais, que valia para aquela época, valia para os desafios que eles tinham, mas que não tem mais nada a ver hoje em dia. Então, tudo isso é causa de bloqueios, é causa de doenças, é causa de repetições, é causa de atraso de vida e de alma. Pode passar? E uma coisa que é importante a gente compreender é como que é feito tudo isso, né, como é, a gente fala muito de karma e essas coisas que se repetem, esses programas, e na verdade, esses programas e todas essas energias, elas têm um substrato, elas têm um substrato que as pessoas até sentem, a gente sente quando uma pessoa ela está pesada, quando ela está com raiva, quando ela está com pensamentos, a gente sente esse programa que está aí o tempo inteiro falando, o tempo inteiro se mostrando, isso é o que a gente chama de formas pensamentos. As formas pensamentos, ela é uma criação própria, ou então a gente capta também criações externas, todas essas imagens que eles passam na mídia, todas as imagens que são passadas nesses programas, que seja desde a educação, dos pais e tudo, ela é passada através do que a gente chama de formas pensamentos, elas são passadas através de imagens carregadas de emoção, forma pensamento é isso, imagem carregada de emoção, e que é a base de toda a construção da matéria, através de milhares e milhares e milhares de formas pensamentos que se acumulam, ela vai baixando a vibração, ela vai se solidificando e ela é a base da matéria, é ela que acaba formando isso. E existem formas pensamentos positivas, outras negativas, existem campos morfogenéticos, que a gente chama, que vão criando formas, vão criando um pensamento próprio e que acabam se tornando tão fortes que nós incorporamos automaticamente no nascimento. Então, nós criamos, ajudamos a criar esses campos e esses campos depois passam também a nos controlar. É isso que eu chamo, são esses roteiros já prontos, esses estereótipos, às vezes até arquétipos. Então, o que eu ensino nesse curso também muito é as pessoas perceberem todos esses programas e poder realmente tomar, quando você consegue compreender tudo aquilo que você, que te influencia, naquilo que você colabora criando, você se torna dono de si mesmo, você passa a se tornar a mestre e seu próprio terapeuta e podendo fazer esse processo de limpeza e como fazer o processo, aí são outras coisas que são importantes também, todo mundo pode fazer isso por si mesmo. Pode passar, por favor? Isso aí é uma coisa bem interessante. Então, quando a gente cria um pensamento, uma forma pensamento, a gente emite um fóton, um biofóton, o biofóton, o biofóton, ele é um fóton de origem orgânica, somos nós carregados de informação, tá? Então, as formas pensamentos, elas são formadas desses biofótons, que é uma, é uma real, ela é real, ele é emitido, a gente pode até contar, né? Tem, tem máquinas que contam a emissão de biofótons por segundo que nós fazemos, e o tempo de vida média de um fóton, é isso, 10 elevado a 18, ou seja, até difícil, né, gente, como é que eu vou falar esse número? Esse número quer dizer um bilhão de bilhão de anos, um bilhão de bilhão de anos, você pega um bilhão de anos e multiplica por um bilhão, esse é o tempo médio de vida de um biofóton. Isso quer dizer o quê? Passa a próxima foto. Você sabe que o planeta Terra tem 4,56 bilhões de anos. E a próxima? E a nossa galáxia, ela tem 14 bilhões de anos. Ou seja, todo o pensamento, todo o pensamento que você já criou desde o início dos tempos até hoje, em todas as suas encarnações, elas estão ainda por aí. Estão vivinhas por aí. E são elas que acabam determinando muito da nossa vida, daquilo que a gente vive, vivendo das repetições, das nossas atrações ou repulsões por pessoas, por situações. Então, é meio difícil a gente ver isso e assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Então, é importante conhecer, então, quando se conhece o que são as formas pensamentos, vocês também podem aprender como poder eliminar essas formas pensamentos e poder até fazer de uma maneira acelerada. Pode passar, por favor? Então, as intenções, elas causam formas pensamentos. As pessoas que são médiuns, que conseguem, que veem as energias, elas podem até chegar a ver essas formas pensamentos. Essas formas, por exemplo, aqui, esse vermelho, é uma forma pensamento de raiva. Olha só como tem até garras, quando a pessoa é apegada, quando a pessoa quer controlar o outro. Então, a própria forma pensamento, ela tem essa forma de garra. E aqui embaixo, essa é uma forma pensamento positiva, uma forma pensamento de uma mãe pedindo proteção para o filho. Então, ela, com esse pedido de proteção, ela acaba criando uma forma pensamento que serve como um anjinho, como uma energia protetora em cima da criança. Nós somos criadores, nós somos criadores do nosso próprio universo através dessa tecnologia de pensamento e emoção que manipula as nossas energias. Pode passar? Isso daqui é só para a gente compreender que o teu pensamento, ele, o psíquico, o teu pensamento, ele age diretamente, um pensamento, ele cria mil e duzentas reações tóxicas no nosso corpo. Um pensamento negativo cria mil e duzentas reações tóxicas no teu corpo. Então, o pensamento, ele vai agir diretamente no neurológico que vai agir no endócrino, que são os hormônios, que vai agir na imunologia, no imunológico, que são a nossa defesa natural, que vai agir também no neurológico. Então, tem todo esse ciclo e tudo isso está ligado aos nossos pensamentos que criam os nossos sentimentos, então, criando esses hormônios que vão agir no nosso corpo. Às vezes, um pensamento de tristeza neutraliza ou apaga o nosso sistema imunológico por duas horas. Ele fica duas horas sem poder agir. E nisso, nós vamos criando as nossas doenças, abre caminho para que os vírus se desenvolvam, para que eles acabem tomando conta do nosso corpo, para que as doenças se desenvolvam. Então, é importante a gente perceber que nós somos criadores do nosso estado de saúde. A gente sempre fala, né, que ficar pensando negativo e tudo pode fazer a pessoa doente, porque está tudo ligado. Pensamento, emoções e o corpo, eles são uma coisa só. Então, aprender também a ler o corpo, aprender a ler qual é a mensagem. A gente diz, né, quando a pessoa tem problema no joelho, que pode estar ligado à falta de perdão, ao orgulho, a pessoa não querer se ajoelhar. Na medicina chinesa, eles ligam, por exemplo, os órgãos a emoções, por exemplo, pulmão está ligado com tristeza, fígado está ligado com cólera. Pode passar? Mas, você pode aprender a conhecer o processo de cura. E o processo de cura está em você compreender quais são os aspectos que ligam, que condensam as coisas de uma forma pensamento, que condensa o trauma, como ele fica condensado, as dores, os pensamentos. Então, quando você tem, por exemplo, um trauma, vocês já perceberam, por exemplo, quando, por exemplo, você tem um acidente de carro. Aí você tem um acidente de carro e aconteceu na hora, você sobreviveu, eu não sei que, às vezes pode ter acontecido coisa pior, mas digamos que você sobreviveu. Pode ser que depois você possa ter, sem querer, assim, vem aquela imagem que aparece, de repente, do farol do carro, então, você ouve aquele som de buzina, você pode ter ataques de pânico, sem saber por que você está tendo esses ataques. Então, tudo isso está ligado aos elementos que criam um trauma. Então, o trauma, ele tem quatro elementos dentro, ele tem uma imagem, uma imagem ou uma pequena cena do acontecido, ele tem uma sensação física, de mal-estar, de fraqueza, de aperto no peito, de angústia, ele tem um pensamento negativo sobre si mesmo, tipo, eu não vou sobreviver, é agora, medo das consequências, e ele tem uma emoção dentro, que pode ser medo, que pode ser tristeza, que pode ser raiva, então, você compreendendo que todo trauma, ele tem esses quatro elementos e esses elementos, eles estão ligados entre eles, por um pensamento limitante, então, a gente aprende que entrando dentro de qualquer um desses elementos e fazendo, cada um tem a sua técnica, eu uso uma técnica que se chama EFT, que é uma acupuntura emocional com os dedos, né, ela é muito simples, essa EFT, para quem não conhece, mas ela parece ser muito simples, mas ela é uma acupuntura emocional com os dedos e ela desbloqueia todos os meridianos, só com esses exercícios, então, quando a gente tem um trauma, você reconhecendo cada um desses pontos, você fazendo uma rodada de EFT, você vai vendo como esses pontos, eles vão se dissolvendo, vão se dissolvendo e a gente vai unindo também a todas as situações e a energia passa a fluir, o momento que a energia passa a fluir, aquela forma pensamento, ela foi dissolvida, então, é possível a gente dissolver todas as nossas formas pensamentos, se nós formos atrás dos nossos traumas, se a gente for atrás dos pensamentos limitantes, das emoções que elas criam e a gente possa eliminar e não existe cura sem o perdão, e o perdão não é esse perdão que a gente fala assim meio religioso, vamos perdoar, vamos perdoar, é o perdão, eu digo, no ponto de vista de uma capacidade cognitiva de ver uma situação através de uma mente, de uma consciência expandida, então, quando você expande a tua consciência, você vê que aquela situação não é como você tinha pensado, por exemplo, que a pessoa fez aquilo contra você, você vai perceber que a pessoa ela fez para tentar se proteger a ela, ela estava presa dentro dos seus pensamentos, das suas emoções e acabou agindo daquela maneira e isso te machucou, mas ela não fez isso de repente contra você, ela fez isso levada pelas suas reações, quando você consegue compreender isso, você consegue perdoar a si mesmo por ter se colocado nessa situação e aí essas coisas vão se dissolvendo, você se perdoa também no momento que você compreende que naquele momento você fez o que você podia, você fez o melhor que você podia dentro das suas capacidades daquele momento, então, isso permite com que você tire essa culpa que está dentro de você, que é muito fácil depois de ter acontecido, depois de você ter crescido ou ter aprendido outras coisas, de culpar aquela criança naquele momento ou aquele jovem que fez aquela coisa, mas se você voltasse naquele ponto, ia acontecer a mesma coisa, e você ia refazer, você ia ter as mesmas ações porque era o que você sabia naquele momento, você não sabia fazer diferente, então, de aceitar isso, isso é o processo de perdão de si mesmo, e quando você perdoa a si mesmo, muda os seus pensamentos e a forma pensamento ela se dissolve, e aí ela para de repetir, porque a repetição dela vem para que a gente possa profundamente compreender as nossas limitações e poder expandir a nossa consciência. Pode passar? Aí, fazer um trabalho de autocura, nesse curso Avatares da Cura, por exemplo, eu peço para as pessoas elas fazerem a lista de todos os traumas que elas já viveram, e aí durante o processo elas vão trabalhando e eu vou acompanhando, claro, eu vou ajudando, mas elas vão trabalhando na sua listinha e vão liberando cada um dos seus limites, dos seus traumas, e são histórias maravilhosas de cura, de coisas que as pessoas estavam presas há anos, às vezes há vidas, e elas conseguem se libertar através dessa autoconsciência e esse auto-perdão. Próximo. Aprender a transmutar e também se reconectar com a... Não, tudo bem, pode aprender a transmutar e se reconectar com a sua essência e que é você tirar todas essas máscaras, tirar todas esses moldes, esses modelos que nós criamos, é aquele negócio, nascemos originais e morremos cópias. Então, o trabalho é tirar todas essas coisas que te fazem ser igual aos outros e você voltar à tua essência, você voltar ao teu ser original. Esse é o trabalho de todo ser. o nosso trabalho é desaprender, é tirar de nós tudo isso que o mundo lá tenta nos colocar, por quê? Porque eles querem, eles são como vampiros, eles vivem da nossa energia, vivem do nosso trabalho, nós vivemos, vivemos, nós trabalhamos só para sobreviver, a maioria das pessoas no mundo trabalham para sobreviver. nós trabalhamos para fazer mover a indústria, fazer mover a indústria de consumo, indústria de moda e todas essas coisas para alimentar essas pessoas, essa grande elite que acaba sugando a nossa energia, nosso trabalho, a nossa vida através de todos esses modelos que eles impuseram para nós. então compreender que nós somos seres originais, nós somos já a luz, nós somos já essa essência que todo mundo sente que está lá dentro, mas que está preso. Compreender onde que ela está presa, ela está presa nesses modelos. Então a primeira coisa é você encontrar dentro de você todos esses modelos e fazer esse trabalho ativo de transmutação, de reconexão com a sua verdadeira essência. Pode passar? Outra coisa é você se ligar com a tua intuição, se ligar com essa voz interior que tudo sabe, que tudo vê, que é o teu ser maior que vem, que te orienta, que está ali. A gente pode falar nos nossos guias, pode falar de Deus, mas eles são todas essas informações, na verdade, é projeção do nosso Deus interior. Porque nós somos uma célula de Deus, nós temos já toda essa sabedoria dentro de nós. E aí eu escrevi esse livro, que é o GPS espiritual, baseado nas minhas experiências de despertar da minha intuição e que eu fui fazendo de uma maneira bem lúdica, isso é uma das causas de falar tantos idiomas, né? Mas quando eu entrei na faculdade, eu falei pra minha mãe, assim, porque minha mãe, ela queria me dar um carro, porque ela tinha, com muito esforço, né? Ela tinha dado um carro pra minha irmã e tem que ser assim, tudo igual, eu disse assim, mamãe, eu não quero carro, obrigada, mas se puder, me paga uma viagem nas férias pra qualquer parte do mundo. E aí eu ia nas viagens mais baratas possíveis, mochileira total, mas eu ia viajando, eu chegava no país, eu sabia o dia que eu chegava e o lugar que chegava e o dia que eu ia embora e o lugar que eu ia embora e um ou dois pontos tipo Machu Picchu ou então Taj Mahal na Índia, Machu Picchu no Peru e eu não dava um passo nem pra ir no banheiro ou encontrar, ou falar com uma pessoa sem sentir a minha intuição. E aí eu fui desenvolvendo essa intuição pouco a pouco e fui percebendo que ela, no começo, era só uma sensação, depois ela era uma palavra, depois eram cenas, depois eram aulas inteiras que são dadas na minha mente, mas existe essa, tudo essa informação já está dentro de nós. Então, uma das coisas principais também das pessoas, por exemplo, que passam por processos de cura espontânea, às vezes tem gente que já está condenado à morte e que é condenado à morte às vezes com câncer terminal e todas elas, aquelas pessoas que passam, por exemplo, por processos de regressão espontânea, remissão espontânea, que de repente o câncer desaparece, elas se ligaram à sua sabedoria interior que as orientou na direção que elas tinham que tomar. Então, nós temos já a solução dentro de nós, nós temos essa orientação interior e nada mais pessoal e mais objetivo do que essa voz interior. Então, desenvolver, ouvir, aprender a compreender essa tua linguagem, onde que é um sim, como é que você sente que é um sim, como é que você sente que é um não, reveja as tuas experiências passadas e realmente procure entrar nesse caminho de escuta interior e permitir que essa sabedoria te guie, essa sabedoria que é o teu eu sou, que é Deus dentro de você, é ela que te guia na vida. E aí, você está seguro em qualquer lugar no mundo. Pode passar? E uma outra maneira também que eu tenho trabalhado muito é com a hipnose quântica regressiva, o P1 quanto o Healing, que é uma hipnose quântica online e que hoje em dia eu ofereço somente para as pessoas que estão fazendo o curso, porque é uma demanda muito grande. Ela é uma hipnose que dura de quatro a cinco horas, então, é um trabalho muito profundo e onde que a pessoa ela entra em contato justamente com essa parte que é o seu ser superior, o seu eu sou e pode fazer todas as perguntas e ela ouve, então, ela passa a ouvir o seu ser superior que vai fazer todo esse processo de consciência e também de cura. Sabe quando Jesus fala assim, não fui eu que te curei, foi a tua fé que te curou? Ele estava dizendo que nós temos dentro de nós uma força, nós temos dentro de nós um poder de cura, não é mesmo? Então, nessa hipnose quântica, nesse nível onde está essa consciência, onde está esse poder de autocura, onde está essa sabedoria, é nessa parte que a gente entra através dessa hipnose. eu já fiz centenas e centenas dessas hipnoses em pacientes e são experiências únicas para cada um, mas justamente eu estava comentando com o Flávio um pouco antes que hoje em dia o que tem vindo a quatro a cada cinco hipnoses que eu tenho feito, eles estão vindo com esse projeto, quando vem o ser superior, às vezes a gente entra em contato também com equipes intergalácticas ou então com seres espirituais muito altos, mestres ascensionados, que está tudo dentro desse universo do qual nós fazemos parte e nós entramos em contato quando estamos nesse estado de hipnose. E a mensagem que eles estão passando quatro a cada cinco é realmente que estamos num momento de cura coletiva e de resgate, mas esse resgate já está acontecendo, isso é o que as pessoas não estão percebendo, o resgate já está acontecendo e está sendo dado todos os instrumentos para que cada um nesse momento possa fazer seu próprio resgate, porque não depende deles, a pessoa não vai chegar aqui com naves, carregar todo mundo, até pode acontecer para uma certa parte da população, mas o resgate realmente está acontecendo do interior de cada um, tá? Isso a gente pode falar um pouco mais tarde. Pode passar? E tudo isso, todos esses conhecimentos eu trouxe através desse livro também O Fim do Karma, e esse livro O Fim do Karma foi um pedido do meu guia espiritual para escrever, eu nunca achei que eu tivesse autoridade para escrever isso, mas ele falou vai, vai escrevendo, vai escrevendo, e eu fui orientada através de várias experiências que me foram dadas e às vezes textos que me chegavam, informações, e aí esse livro ele foi se construindo e ele traz realmente essa visão de que é possível terminar com karma e que existem consequências físicas e espirituais em relação a isso. Pode passar? Então aí eu vou falar uma das coisas que é bem interessante esse, o despertado corpo arco-íris. Então no budismo tibetano eles têm desde Bhatma Sambhava lá no século XIII Bhatma Sambhava ele entrou em contato com essa compreensão de que existia uma possibilidade de ascensão do corpo físico, né? E porque ele passou por esse processo ele se tornou totalmente ele dominou completamente o seu corpo ele transformou o seu corpo em luz e ele passou a ensinar isso no Dojen que é uma prática budista tibetana de meditação através do qual as pessoas elas podem ascensionar através do seu corpo físico e você fazendo essas práticas às vezes a vida inteira, né? Então são práticas de meditação eles às vezes ficavam dezenas de dias às vezes centenas de dias em meditação em jejum e tudo isso e ia transformando o corpo físico dele a gente não fala não falei lá atrás que um pensamento negativo produz mil e duzentas reações químicas tóxicas e as pessoas elas ficam doentes e aí elas podem morrer, né? mas o que os pensamentos positivos não só positivos as transformações as sensações de perdão profundo de transformação de estado de samadhi onde que a pessoa ela fica em estado de êxtase isso assim são uma enxurrada de hormônios de químicos no teu corpo e que tem um impacto profundo também de transformação do corpo físico levando a saúde e até mesmo a eternidade então no corpo arco-íris eles percebem assim como quatro níveis de desenvolvimento do corpo arco-íris para eles todos os níveis não podem ser comparados são níveis que são atingidos por si mesmo mas cada um tem um fenômeno diferente digamos então o primeiro o primeiro nível pode passar por favor isso aqui por exemplo são seres que ainda em vida eles despertaram o seu corpo arco-íris então por exemplo ele podia esse mestre ele podia se transformar em luz e corpo vivo à vontade ele ia e voltava ao corpo vivo isso daí foi tirada uma foto quando ele está ele mostrou o seu corpo de luz pode mostrar a próxima a próxima imagem isso aqui é Antioquim Poche ele também isso aqui é uma foto que parece feita mas foi uma foto tirada por por pessoas muito como que a gente pode dizer confiáveis né de que aconteceu isso isso daí foi mostrado pelo padre Tiso que é um padre padre católico bem interessante é um americano padre católico que mora em Roma e que faz essa comunicação entre as religiões então ele passou dez anos na região do Tibete Nepal Índia estudando estudando esse fenômeno do corpo arco-íris escreveu um livro maravilhoso contando todos esses fenômenos que acontecem através do despertar do corpo arco-íris pode passar por favor o primeiro nível o primeiro nível que ele descreve né no corpo arco-íris é os corpos depois de morto o corpo fica incorruptível né incorruptível então isso é uma ação da luz é uma ação das emoções positivas que a pessoa teve dos pensamentos positivos e que acaba integrando no corpo físico e o corpo se torna incorrupto ou seja ele não se degrada mais esse caso aqui foi do lama Itiglov Itiglov que faleceu em 1927 e quando foi desenterrado foi reencontrado o corpo dele em 1908 em 2012 em 2012 eu acredito 2010 mas assim muitos anos depois né cerca de 70 anos depois ou mais eu só sei que quando encontraram o corpo deles eles fizeram os testes e de acordo com os testes a pele dele ainda estava flexível e ele estava no estado de decomposição de uma pessoa que teria morrido apenas 36 horas e já fazia quase um século que ele tinha morrido né então os corpos incorruptíveis e a gente tem também muitos casos como a Bernadette de Subir pode passar o próximo isso aqui é um segundo é um segundo caso do corpo depois de de morto o corpo ele diminui 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 a olhos vistos às vezes algumas horas depois da morte e fica do tamanho de um bebê então essa lama tacho lama tacho ela tinha cerca de 1 metro e 65 ela é uma pessoa relativamente alta e quando ela faleceu ela ficou do tamanho de um bebê de 50 centímetros de tamanho né 50 centímetros aqui está a imagem dela então o que acontece aí é uma é uma é uma desintegração parcial do corpo né a pessoa ela já já está o corpo dela já está se se tornando luz parcialmente e aí a gente vê como ele diminui de tamanho existem vários casos nesse sentido próximo e o terceiro nível seria quando o corpo desaparece completamente sobra apenas cabelo certos ossículos dente alguns ossos inclusive eles é chegam a a dizer que esses ossos é às vezes tem o formato de Buda de um altar né e esse dali claro que qualquer um poderia ter colocado cabelo ossos essas coisas ali mas daqui ele vem de fontes fidedignas de que realmente fazia era são os restos de um corpo de um lama que teria ascensionado também no seu corpo corpo de luz e o último nível pode passar é o nível do corpo arco-íris né que seria aqui é só um exemplo mas aparece muitas vezes quando o ser chegou nesse nível de corpo arco-íris eles chamam de corpo arco-íris porque acontecem fenômenos no momento da morte como arco-íris às vezes sons celestiais caem pétalas de flores perfumes de rosas que aparecem né nesse caso apareceu esse arco-íris e pra eles é um sinal de que a pessoa ela teria alcançado o corpo arco-íris mas nos casos assim realmente que dizem que alcança realmente o corpo arco-íris o corpo desaparece completamente e aí aparecem esses fenômenos então isso seria o despertar do corpo arco-íris tá pode passar e aqui o que acontece que através desse trabalho que é feito de limpeza do karma limpeza dos pensamentos a gente vê por exemplo com os biofótons que uma pessoa que pensa correto que tem o correto pensar é diferente o comportamento dos biofótons de uma pessoa que é muito complicada que tem muitos sentimentos conflitantes então a pessoa que tem sentimentos conflitantes os biofótons eles são mais erráticos e quanto mais você tem os pensamentos organizados as emoções harmonizadas quanto mais os teus biofótons eles são coerentes eles são eles são formam um feixe único tá o nosso corpo nós somos seres quânticos e o nosso corpo nós possuímos que a gente chama os meridianos né e os meridianos pra quem é uma coisa assim um conhecimento que ainda não chegou ao grande público mas os meridianos eles são reais a gente chama de sistema primovascular e ele tem a mesma composição que os vasos linfáticos só que eles tem o tamanho de cerca de um décimo dos vasos linfáticos e eles também tem não só uma estrutura um pouquinho diferentes vasos linfáticos mas elas tem uma estrutura de microtúbulos e de vasos e também o que passa através desses do sistema primovascular é diferente do que passa nas outros no sistema sanguíneo no sistema linfático o que dá pra gente compreender é que esse sistema primovascular ele funciona como fibras óticas e ela transmite esses biofótons que nós criamos e então quando nós temos esses pensamentos e sentimentos negativos esse sistema primovascular os biofótons eles ficam também bloqueados como a gente bloqueia os órgãos e então aí os meridianos ficam entre aspas bloqueados que a gente fala o meridiano está bloqueado ou o chakra também está bloqueado o chakra é o conjunto de todos esses campos energéticos criados por isso bom de uma maneira bem complexa o que que acontece o nosso objetivo é a gente alinhar completamente todo o nosso corpo alinhar todas essas energias e se tornar um supercondutor da energia quando você se torna um supercondutor da energia você os supercondutores é aquele material por onde passa energia sem resistência nenhuma né e aí você passa a transmitir o seu canal o canal puro da energia divina e isso causa impacto no teu corpo físico modificando até a estrutura molecular do teu corpo tá e isso é o seria o terceiro o quinto nível do corpo arco-íris que eu considero que é o corpo ressurrecto de Jesus posso passar por favor ah isso aqui é só só pra dizer é que eu falei que tinha a Bernadette de Subiros por exemplo que ela ela tem o corpo incorrupto que está exposto ali na Rue de Bac na capela da medalha milagrosa então aqui só pra contar porque isso aqui é uma coisa que foi muito especial é um milagre que aconteceu é um verdadeiro fenômeno de materialização esse daqui pra quem não conhece é Marluz Paiva o Marluz ele é um médio de materialização ele materializa objetos e ele materializou inclusive aqui ó pra mim pra quem quer ver esse crucifixo e o colar também ele materializou pra mim e é um grande amigo meu e só pra só quero contar essa historinha porque eu acho ela muito muito forte e é tá ligada com o corpo incorruptível da Bernadette Subiros porque ele falava assim Meira a gente tem que ir lá pra pra Paris eu meurei em 5 anos em Paris e não sabia que o corpo dela tava lá mas a gente tem que ir lá porque tem o corpo da Bernadette de Subiros e a gente tem que ver lá na Fui de Bac que ele falava nisso a gente tava comendo eu, ele a minha irmã e mais um amigo e tinha um guardanapo na frente da minha irmã e aí de repente eu vi cair um pingo de sangue no guardanapo passa a próxima luz e aí olha ali o guardanapo tava ali caiu esse pingo de sangue no guardanapo e eu olhei pro teto teto branco a minha irmã falou assim nossa eu cortei a minha mão é meu esse sangue porque tava realmente na frente dela e não tinha mais comida não tinha mais nada só tinha esse guardanapo e ele tava tava limpo um segundo atrás eu vi cair esse sangue eu não vi da onde mas eu vi aparecer esse sangue ali nossa é da minha mão da minha mão e ela procurou na mão ela não tinha ferida nenhuma aí a gente ficou com isso né bom eu coloquei o Marluz ali porque ele é meio né eu tenho certeza que ele colocou um dedinho nisso porque não é possível o que aconteceu e ele é médio de materialização né mas bom de qualquer maneira caiu essa esse sangue eu levei pra casa a minha irmã levou pra casa e ela pensou assim não vou colocar dentro desse pote de cristal porque é uma coisa né um objeto miraculoso e aí eu pensei assim não mas vamos colocar mais alguma coisa junto um rosário uma crucifixo alguma coisa porque alguém pode achar que é lixo e vai jogar fora e aí eu fui dentro de uma gaveta onde ela tinha um monte de objetos um monte de papéis sabe aquele a gaveta da bagunça né e eu coloquei a mão assim enfiei a mão peguei a primeira coisa que eu peguei eu puxei lá de baixo lá do fundo esse envelopinho de esse envelopinho de plástico e que é nada mais nada menos que uma medalha da capela miraculosa exatamente da Rui de Bach passa a próxima olha só tem até o endereço capela da medalha miraculosa 140 Rui de Bach Paris né então é incrível como que esses milagres né eles acontecem eu trabalhando esse estudando corpo arco-íris estudando todo esses fenômenos e aí cria esse fenômeno maravilhoso eu tenho certeza que tem dedinho do Marlos ali ele não me fala ele nossa coisa linda maravilhosa mas eu tenho certeza que tem dedinho dele porque ele é muito poderoso pode passar a próxima por favor e aí tem o quinto nível né que eu falei pra vocês o quinto nível pra mim é o corpo ressurrecto de Jesus então no budismo tibetano eles acham que chega até o quarto nível né que é o corpo se subutilizar completamente porque conseguiu aumentar essa energia do corpo físico e isso você vai aumentando à medida que você vai trabalhando os teus traumas que você vai limpando o teu corpo ele também ele vai se subutilizando subutilizando até chegar nesse ponto né no budismo tibetano eles fazem através de meditação aqui no ocidente a gente faz através da cura das nossas feridas interiores a gente faz a cura através da cura dos nossos campos familiares dos nossos campos informacionais em todos os níveis então pra isso é importante a gente ter um certo conhecimento e ter essa conexão com o nosso ser interior pra saber qual que é o próximo passo onde que eu tenho que trabalhar onde que tá bloqueado qual que é o próximo ponto pra desbloquear e saber que toda cura já tá dentro de você a gente só tem que se abrir parar de olhar pra fora e começar a olhar pra dentro para de olhar pra fora começa a olhar pra dentro se engaje nesse processo que é teu de ascensão a ascensão não vai vir de fora a ascensão ela vai vir de dentro e aqui eu tô falando todos os pontos o que você tem que fazer pra você poder entrar dentro desse teu projeto e saber que se você entrar em contato com a tua intuição se você seguir a tua voz interior ela vai te levar até a luz ela te leva em todos os pontos ela te mostra exatamente o que você tem que fazer agora esse seria o quinto ponto seria o santo sudário o santo sudário pode passar é um tecido que foi que teria coberto Jesus quando ele morreu e muitas pessoas não acreditam na veracidade dela mas ele é o objeto mais estudado do mundo tem mais de cinco mil horas de estudos em cima desse santo sudário pegando todos os pesquisadores que fizeram isso e aqui no lado esquerdo por exemplo está a imagem original no branco a imagem original como as pessoas viam essa imagem fantasmagórica e que tem essas manchas de sangue e ela só a imagem da direita só foi descoberta em 1898 por Pio segundo o Pio que era um advogado que tirava fotos nas horas de lazer e foi permitido que ele tirasse uma foto do santo sudário e naquela época muita gente aqui que não conhece mais isso mas naquela época a gente tinha um negativo e o negativo então tudo que era sombra ficava luz tudo que era luz ficava preto ficava sombra então quando ele tirou a foto do santo sudário o negativo do santo sudário ele viu que o negativo do santo sudário era o positivo e foi pela primeira vez que foi vista a verdadeira imagem que estava por detrás desse santo sudário esse santo sudário olha só você vê direitinho até que tem um desvio do septo aqui está mais inchado então ele bateu teve o desvio do septo existem aqui vocês veem que tem certas anomalias e quando eles estudaram muito profundamente eu vou mostrar um pouco mais tarde mas tem a moeda e eles até conseguiram encontrar o desenho dessa moeda que é um lepton que é uma moeda que tinha sido cunhada entre 1 e 26 depois de Cristo na época que Cristo estava vivo e que estavam estariam cobrindo aqui os olhos de Jesus então existem todos os estudos todos eles vão nessa direção de que realmente esse é o tecido que cobriu Jesus porque ele ele apresenta ele é um raio-x do momento da iluminação do momento da transmutação do corpo em luz é um raio-x é como uma fotografia gente é fotografia do momento mais importante momento único mais importante da humanidade em que Jesus ele se transformou em luz e fez essa fotografia é um tecido pode passar a próxima imagem por favor ele é um tecido que comprido que você vê que você vê toda a imagem de frente e de trás ele tem cerca de 3 metros e 41 4 metros e 41 de comprimento por 2 metros de alguma coisa não é 1 metro e 40 de largura que seja e você vê assim claramente a imagem de um homem nu com as mãos cruzadas na pubis e você vê marcas de sangue e todas elas quando estudadas bate exatamente com todo o processo que Jesus teria passado no no Calvário tá pode passar o próximo a gente chama de aqueiropoetos aqueiropoetos o que é aqueiropoetos aqueiropoetos que estava ali o nome ele é imagens não feitas pela mão do homem aqueiropoetos imagens não feitas pela mão do homem porque eles dizem que é uma pintura e tudo mas essa os aqueiropoetos então seriam imagens não feitas pela mão do homem existe nesse caso o Santo Sudaro existe a Nossa Senhora de Guadalupe a imagem de Guadalupe e algumas poucas imagens assim ela sobreviveu imagina que esse é um objeto ele é super fino ele é ele é tão fino que teve que ser grudado numa tela né pra poder sobreviver ela a imagem a gente vê na espessura de um fio de cabelo tanto na frente quanto atrás porque é uma imagem dupla ela tá na superfície ventral e dorsal e no meio delas não tem imagens não tem não tem fibras queimadas nem nada só no tamanho de um fio de cabelo em cima e tamanho de um fio de cabelo embaixo tá e ela conseguiu apesar de ser tão frágil ela sobreviveu muitos sobreviveu sobreviveu esses dois mil anos pelo menos três incêndios né ela tem muitas muitos buracos muitas falhas mas assim ela sobreviveu de uma maneira miraculosa e eu acredito que pra que esse é um objeto extremamente valioso também pro mundo espiritual porque é a mensagem esse a gente diria até tem gente que diz que é o o quinto evangelho né seria ou teria os quatro evangelhos na bíblia e esse seria o quinto evangelho porque ele ele comprova passo a passo todas as todas os fenômenos que aconteceram com Jesus tá aí passa próximo favor e ele não é uma pintura porque se fosse uma pintura ele teria que ser pintado a quatro metros de distância imagina você né com quatro metros de distância pintando dessa maneira uma técnica desconhecida que permite encodar a imagem em negativo nunca a gente encontrou na história da história da arte eu estudei muito história da arte eu gosto muito de arte e não existe uma pintura num mundo onde que o pintor ele pintou negativo sendo que na época eles nem tinham essa noção né que essa noção de negativo é uma noção que a gente tem com a fotografia a gente fala assim ah não mas Leonardo da Vinci ele tinha essa técnica de fotografia ele conseguia fazer fotografia então Leonardo da Vinci que fez o Santo Sudário só que o Santo Sudário ele aparece de uma maneira oficial em Liré em 1342 ou quase 100 anos antes do nascimento do Da Vinci então não é uma imagem feita por Da Vinci impossível ou ele teria feito espiritualmente né porque ele nem estava nascido quando ela apareceu de uma maneira oficial e tem sido acompanhada oficialmente desde pelo menos 1342 e existem os conhecimentos anatômicos de medicina legal e perfeição nas medidas de um lado e do outro que que não estava na capacidade de nenhum pintor na época como é que ele iria poder porque tem marcas de sangue eles falam assim ah não mas é ele pode ter colocado essas marcas de sangue ali só que ele colocou em pontos assim que só a medicina legal que pode justificar depois uma coisa por exemplo né a gente sempre vê a marca dos pregos aqui no meio só que os pregos eles tem que ser aqui no punho porque senão aqui não tem não tem mais osso então é só pele e com o peso do corpo ele iria simplesmente rasgar então ele tem que ser feito entre os ossos do punho e ali no Santo Sudário é justamente aqui que está o ponto e e na época quando eles faziam as imagens de Jesus nunca eles fizeram a imagem aquele como assim numa pintura que aparece do nada ele tem uma imagem assim e outra olha o sacrilégio o sacrilégio naquela época imagina em 1300 você desenhar Jesus nu né mostra toda a parte dos glúteos dele assim expostos né nu e ele com a mão em cima do sexo impossível né ninguém faria isso o pintor seria no mínimo queimado vivo de um tal sacrilégio de estar fazendo isso né e não existe nenhum tipo de impregnação de pintura então realmente é o sangramento das feridas que eu estou dizendo é que existem dois tipos de sangue existe sangue com características de sangue vivo ou seja quando você quando você está vivo e você sangra o teu sangue ele tem uma característica diferente quando você está morto a hemoglobina ela aglutina e ela separa da a hemoglobina ela separa da bilirubina não é da bilirubina é do soro tá e então existem na parte onde que é por exemplo a ferida que é dada aqui no no fígado né que vai pelo fígado e vai até o coração essa ele já estava morto porque ali você vê a marca do soro por fora então a gente vê bem quando é uma ferida que foi feita antes ou depois da morte e naquela época em 1300 eles não tinham nem conhecimento disso tá bom vamos passar para a próxima isso aqui são os leptos romanos né que eu disse que tá na frente que a gente vê que tá no sangue no sangue de Jesus em cima dos olhos de Jesus né hoje em dia com com a tecnologia óptica a gente eles conseguiram fazer até o desenho e encontrar as moedas pode passar o próximo existem também foi feito estudos eu não coloquei aqui mas estudos de pólen que mostra pólen específico daquela região de Jerusalém aqui você vê por exemplo aí foi feito por exemplo um teste de carbono 14 o teste de carbono 14 que foi feito e que deu que era um fake medieval e que acabou com toda a pesquisa durante 10 anos né foi um atraso realmente nas pesquisas com Santo Sudário esse teste ele foi feito retirado de uma parte do Santo Sudário que é parte dos cantos e como vocês veem aí em todas essas fotos o Santo Sudário ele era retido pelas bordas né então essas bordas elas ficavam desgastadas além disso eles tinham também a mania entre aspas de cortar um pedaço do Santo Sudário pra dar de relíquia pra reis e rainhas né então foi justamente dessa parte mais frágil que provavelmente foi recosturada várias e várias vezes pode passar o próximo como vocês veem aqui nessa aqui nessa ponta como eu coloquei ali as flechinhas vermelhas mostrando que tem uma linha de costura então elas as carmelitas na época elas conseguiam fazer colar tecidos fazendo costura invisível né e parecendo que os dois tecidos são completamente iguais então mas a gente vê que nessa parte mais embaixo nessa faixa embaixo tem tem impregnação de colorante pra deixar ele da 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 mesma cor do Sudário ele tem também mistura de fibras de linho com algodão que é proibido pela Torá você não poderia misturar linho né origem animal com origem vegetal que algodão é origem vegetal e linho e não linho não era linho e lã né que era de carneiro você não podia misturar os dois animal lã de carneiro com linho de planta porque isso era pelas leis da Torá você não podia e nesse caso existe nessa na faixa onde eles tiraram pra fazer o teste de carbono 14 que eles dizem que decidiu que o Sudário ele é falso você encontra linho você encontra algodão misturado você encontra lã você encontra cores você encontra um monte de coisas ali dentro que é bem complicado né e eles dizem que que eles podem provar que é falso o Santo Sudário pode passar o próximo tá isso aí só pra mostrar todas as as coisas como como está fazendo tá vendo ó tem partes faltando aqui na parte da esquerda em cima as amostras os furos pode passar por favor aqui é parte onde que foi retirada a amostra esses quadradinhos é a amostra que foi retirada pra fazer o teste do carbono 14 você vê aqui na nessa nesse eles fizeram uma uma radiografia especial onde que eles podem ver a composição do tecido e a gente vê que essa composição do tecido ela é diferente da composição da parte central onde que está a imagem a imagem e essa parte mais pra fora ela tem uma composição completamente diferente uma composição química pode passar a próxima e aí são os vários problemas do teste de carbono 14 mas o que acontece no final é que a conclusão que se chegou é que o teste de carbono 14 ele é inválido pode passar essa aqui é uma imagem de Jesus tirada do Santo Sudário todas as marcas foram contadas o flagro romano essa marca de um flagro romano que existia na época que era um chicote com três pedras de ferro nas pontas ele teria sido chicoteado 140 vezes em mais mais do que 24 horas o que acabou causando a liberação de bilirrubina que faz com que o sangue ele fique sempre vermelho então a gente vê na tela um sangue vermelho as pessoas acham que é mentira mas é por causa desse fenômeno mas na verdade Jesus é muito pior do que na maioria dos ícones que a gente vê um sanguinho um pouco na cabeça um sanguinho nas mãos aqui do lado infelizmente ele é muito mais parecido com Jesus do filme de Mel Gibson aquele Jesus cheio de sangue realmente e aí a compreensão como assim um ser puro que não tinha os pecados ele guarda todo esse sangue ele foi tão machucado foi tão aviltado e o que eu compreendo é que ele ele guardou nele através dessas imagens do Santo Sudário ele guardou as feridas as nossas feridas para que um dia a gente pudesse olhá-las porque todos nós se a gente for olhar nosso corpo emocional nós nos vemos assim nós temos todas essas feridas né pode passar por favor e aqui é a compreensão de Isabel que era uma física nuclear uma física quântica e que ela compreendeu qual foi esse processo da transmutação né ou da ressurreição e é uma imagem que não tem distorção portanto ela é uma imagem que ela só é possível se o tecido estiver completamente reto sem distorção e que a imagem ela tenha sido feita por emissão de raios que viessem perpendicularmente de frente e de trás porque se ela vier como um burst como uma explosão os raios vão para todos os lados e não tem como formar uma imagem vai formar só uma mancha né pra formar essa imagem tal como ela foi formada os raios eles teriam que passar perpendicularmente assim e o tecido tem que ser completamente perpendicular pra não ter distorção nenhuma então ela estudou o que a gente chama de evento horizonte no evento horizonte é um evento que seria também o evento do Big Bang onde instantaneamente não existe mais gravidade existe uma gravidade mas assim é uma gravidade de cima pra de cima pra baixo porque não nesse ponto não existe gravidade então o corpo ele flutua fica assim reto e aí vem uma ele ele se torna um super condutor dessa energia que cria uma uma gravidade instantânea que vai puxar todas as moléculas de luz pra cima e pra baixo como um imã muito potente e dessa forma faz a imagem então é um é um é um fenômeno que a gente chama de evento horizonte pode passar a próxima por favor né e aí há uma desmaterialização do corpo toda nós nós somos a matéria ela é energia nesse caso toda a matéria ela se transforma em energia de uma maneira instantânea e muito rápida porque se não fosse assim frações milésimos de segundo dessa disso iria simplesmente queimar o tecido né e ele foi tão rápido mas tão potente tão rápido que ele atravessou o tecido e queimou só a espessura de um fio de cabelo no tecido tá através de uma radiação potente pode passar por favor essa aqui é a imagem como ela ela vê então o o sudário completamente reto né de um lado pro outro é o é tá sem gravidade né e o e o corpo completamente imóvel nesse nesse ponto pode passar pode passar e o que eu acho interessante a Maria Valtorta é uma das maiores também é é diria médiuns né ela ela sobre transe ela escreveu dezenas e dezenas de livros como se ela estivesse presente com Jesus e quando pode passar o próximo quando ela descreve o a ressurreição de Jesus estando presente ali ela ela descreve exatamente esse processo enquanto ele permanece suspenso no ar eu não tô conseguindo ler mas bom pode tirar minha imagem aí enquanto ele permanece suspenso no ar o espírito se refunde no corpo imóvel sobre as bandagens funerárias em uma fração de minuto né tanto a aparição a descida a penetração da luz de Deus foi rápida e sob o lençóio sudário a carne gloriosa se recompõe em beleza eterna é desperto do sono da morte retorna do nada em que estava vive depois de estar morto o coração acorda e dá a primeira batida e no momento em que aparece em pé imponente esplêndido em uma veste de matéria imaterial matéria imaterial sem ferimentos o sangue mas apenas luz brilhante que fluem em jorros de cinco feridas e que emanam de todos os poros da sua pele acendendo-a de uma luz na altura do coração então verdadeiramente é a luz que tomou forma não a pobre luz da terra não a pobre luz das estrelas não a pobre luz solar mas a luz de Deus todo esplendor celeste que monta em um só ser então aqui ela fala enquanto permanece suspenso no ar o espírito se refunde no corpo imóvel sob as mandagens funerárias uma fração de minuto tanto a aparição a descida a penetração de luz de Deus foi rápida aqui ela descreve exatamente o processo o processo que a gente acabou de falar do corpo se transformando em luz agora como a carne gloriosa ela vai se recompor do nada e ela se veste de uma matéria imaterial aí segue o próximo e eu me perguntei como assim uma matéria imaterial seria possível a criação de uma nova matéria aí eu perguntei isso e assim no dia seguinte eu me perguntei antes de dormir no dia seguinte eu recebi um artigo um artigo que era um artigo vulgarizado de uma revista científica assim para grande público de uma amiga ela enviou assim para muitas pessoas e falava sobre que duas universidades tinham pela primeira vez criado uma super matéria ou seja uma matéria que é que é diferente do sólido líquido casoso que a gente conhece pode passar então um desse e eram duas duas universidades uma americana e a outra aqui de Zurique então eu resolvi ligar eu liguei justamente para esse donor né e ele foi muito gentil ele me passou o artigo que ainda não tinha sido publicado e era um artigo assim super complicado sobre engenharia de materiais que eu não conseguia ler direito mas na parte onde ele falava do material encontrei todas as estruturas que nós temos já no nosso corpo físico e que eu já tinha descoberto por exemplo supercondutores laser com os biofótons a mudança criação de campo eletromagnético forte passa o próximo por favor pode passar e aí também nós temos dentro do nosso corpo estruturas quânticas e onde acontecem acontecem fenômenos quânticos do nosso corpo na verdade o tempo inteiro só que é interessante né aquele negócio da dupla fenda quando a gente observa ele colapsa e se torna matéria quando a gente não observa ele é pura potencial e energia então depende esses fenômenos quânticos pra eles se tornarem algo real depende também de que a gente possa focalizar e que a gente possa criar através da nossa consciência por isso a importância da expansão de consciência a importância de você aprender de se conhecer e conhecer também todos como que acontece todos esses fenômenos dentro de você qual que é a ação dos teus pensamentos qual que é a ação das tuas emoções porque é através disso que a gente pode ativar ou então tornar realidade esses fenômenos quânticos no nosso corpo pode passar por favor nós temos o DNA as mitocôndrias os microtúbulos que são o esqueleto das células todos eles são estruturas quânticas são estruturas que possuem essa capacidade de serem super condutores não terem resistência nenhuma e por onde as fotos eles passam na velocidade da luz sem interferência e então nós temos esses fenômenos que acontecem só a nível quântico pode passar e as estruturas o diâmetro delas também é um diâmetro quântico pode passar e aí a gente compreende as grandes a mensagem que foi dada na Bíblia que que é o que a gente chama de arrebatamento que está todo mundo esperando esse tal do arrebatamento e que a vista de tudo isso que eu expliquei para vocês dá para compreender que esse arrebatamento ele é possível que essa transformação do corpo ele é possível e isso vem diretamente de nós do nosso da nossa vontade de fazer esse processo esse reencontro com nós mesmos né aí está escrito aqui eis que vos digo o mistério na verdade nem todos dormiremos mas todos seremos transformados no momento não abrir e fechar os olhos ante a última trombeta porque a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade e quando isso que é corruptível se revistir de incorruptibilidade e isso que é mortal se revistir de imortalidade então cumprir se há a palavra que está escrita tragada foi a morte na vitória então é isso pode passar por favor e esse é não tá bom e esse é o rosto do santo sudário pode passar o próximo esse é o rosto do santo sudário visto através de radiografias específicas nucleares pode passar o próximo a imagem do santo sudário no positivo e esse seria a imagem de Jesus que corresponde a todos os pontos como a gente vê no santo sudário todos os pontos da arcada dos olhos nariz tudo está de acordo com o santo sudário então é isso que eu queria falar hoje para vocês e eu estou aberta agora a perguntas como vocês quiserem olha primeira pergunta Amália Cardoso objetos materializados não desintegram como é possível eles às vezes desintegram às vezes eles desaparecem quando eles terminam a missão deles acontece muitas vezes deles desintegrarem o próprio Marluza ele fala ele fala isso que pode acontecer comigo ainda não aconteceu mas eu sei de pessoas assim que de repente colocou ali do lado da cama dormiu acordou e não estava mais como podemos descobrir por conta própria se temos chips ou implantes nos corpos sutis ou no físico bom quando eu faço a hipnose eu peço para que o ser superior da pessoa faça um scanner no corpo e observe se tem ou não esses chips essas coisas o que você tem que fazer é você pode fazer uma não auto hipnose assim mas uma meditação e realmente pedir para que seja mostrado para você se tem implante existem várias maneiras de fazer mas quando você encontra o implante não é somente achar o implante e tirar é achar o implante perceber como que ele tem agido na tua vida qual que é a origem dele e onde que ele está pegando em você ou seja qual é o pensamento limitante teu que tem que ser modificado para poder desagregar esse implante porque eles só ficam ligados a um molde de pensamento também então não adianta só tirar porque a maioria dos implantes são criações de si mesmas são formas pensamentos eu tive essa experiência que foi bem interessante que uma vez eu senti muita raiva muita raiva muita raiva de uma de uma situação e eu fiquei com realmente com muita raiva e eu senti uma coisa muito ruim eu fui nasci na cama caí na cama muito triste chorando demais e pedindo por favor me tira esse sentimento de mim tira esse sentimento tira esse sentimento e aí eu na cama eu saí do corpo eu estava na praia na cama saí do corpo e voei e cheguei numa praia tinha um disco voador lá e aí eu entrei dentro desse disco voador estava numa cama e quando eu vejo tem dois seres altos cinzas mexendo em mim e aí eu olhei e falei mas como assim eles estão mexendo em mim aí eu lembrei de uma vozinha uma coisa que falava assim não você tem que falar que eu não permito que vocês me toquem em mim eu não dou autorização nada que aí eles param aí eu comecei a falar pra eles ah eu não permito que vocês mexam em mim não sei o que e tudo aí eles falaram assim Meire fica quieta a gente não está colocando nada a gente está tirando aí eu vi assim eles tirando da minha barriga como um parecia um motor assim de carro e que na hora quando eu vi isso eu percebi que eu tinha criado isso através dos meus pensamentos de raiva não numa vida mas de várias vidas e eles utilizavam esses pensamentos de raiva pra poder materializar de uma certa maneira não era materializado assim como matéria física aqui mas pra eles era uma materialização eles materializaram nesse implante nesse chip que eles colocaram dentro de mim pra se alimentar dessa raiva no momento em que eu decidi que eu não queria mais dessa raiva e que eu transmutei isso que eu joguei fora então eles vieram catar esse aparelho porque era algo muito caro né pra eles ou algo muito valioso porque ele ficaria inútil dentro de mim poderia ser mesmo destruído então sempre tem um lado teu parte de você de compreender aonde não é que a gente tem implantes a gente tem emoções negativas a gente tem modelos negativos que permite que eles coloquem esses implantes pra se alimentar dessas nossas emoções negativas tá esses implantes eles servem pra monitorar mas principalmente pra se alimentar das nossas emoções negativas porque eles não tem essa configuração física que nós temos pra poder criar esses hormônios né esses hormônios é que nem néctar pra eles tá então é é um pouco isso nós colaboramos criando esses hormônios através dos nossos pensamentos limitantes essa experiência dentro da nave foi em projeção astral ou foi acordada nessa eu tava acordada eu tava acordada chorando ali na cama e eu me vi saindo do corpo e entrando lá totalmente consciente interessante como eram os seres? eram altos cinzas bem pessoais assim com olhos bem bem greios assim sabe bem greios muito frios e e que bom a gente percebia assim que eles que eles estavam interessados é mim mais como um gado emocional a nave espaçosa era cinza era cinza bem cinza não prateada né prateada grande tamanho se diria assim uns 10 metros de largura talvez uns 2 metros de muita coisa por dentro você pode observar ou eu só me vi na na maca com eles ali não vi muita coisa só 2 mas nas hipnoses assim as pessoas elas veem os aparelhos veem as 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 como que a gente fala não é janelas né janelas onde que eles podem ver o espaço sideral e outras coisas fontes de fontes de energia ou utilizando cristais que seria energia frio que eles utilizam como como fonte de energia olha o roberto lupe esse projeto planetário o que é é elaborado por quem o projeto isso é interessante porque me foi dada a resposta antes de ontem na verdade numa hipnose que eu fiz numa pessoa e ela é é o primeiro o projeto ele é esse de de nós participarmos da nossa própria ascensão e dessa forma a gente a gente ajuda nesse projeto de ascensão planetária o que o que o projeto em si é chamar a cada ser humano a se tornar co-criador dessa nova realidade tá através do trabalho da sua própria da sua autocura todos nós no nosso nível pouco ou mais ou menos nós temos que nos engajar nisso não ficar só parada esperando aí eu tava fazendo uma hipnose numa pessoa e ela primeiro a gente tava conversando com na hora ela já foi numa nave né porque ela assim 3, 2, 1 já tô na nave já tô olhando já tá vendo as coisas já tá conversando com as pessoas aí ela tava na nave primeiro conversou com o comandante da nave depois ela ela chegou uma outra pessoa e era o comandante da frota estelar ou seja a Ash Tacheran e ela tava realmente falando com a Ash Tacheran ela nem conhecia muito direito esse nome né e aí eu falei pra eles assim nossa mas parece que o programa de hipnose coletiva tá pegando lá no mundo né eles estão controlando tudo e aí ele me falou uma coisa bem interessante ele falou assim o problema é que realmente né tem muito ser humano que tá sobre essa hipnose coletiva só que aqueles que fizeram hipnose coletiva eles não conhecem o segredo dessa tecnologia da hipnose e eles não sabem mas eles também foram hipnotizados e quem e quem está controlando tudo somos nós e que eles despertarão em breve que vai ser tarde demais pra eles e aí eles falaram assim não tem jeito esse projeto esse projeto ele é 100% sucesso ele é 100% perfeito e quem quem produziu esse projeto foi o mestre Sananda e ela nunca tinha ouvido falar Sananda né ela ficou até meio Sananda eu sei se é mestre Sananda ela é mestre Sananda e ela começou a chorar muito porque ela sentiu a energia né depois ela falou de Jesus né que ela viu Jesus andando no meio da terra com as crianças e ela nem sabia que Sananda e Jesus eram a mesma pessoa e aí eu falei ah não mas o mestre Jesus Sananda é o nome que é dado né pra mestre ascensionado Jesus e ela diz que não tem como falhar esse plano porque quem criou esse plano foi mestre Jesus então é ele que está no comando acima é ele que comanda o ajo tá cheirando e toda a frota Sananda se você trazer pro masculino sanando é curando é verdade será que tem alguma coisa verdade é uma terapeuta né curadora e assim ele fala as pessoas ele fala na bíblia né vocês farão mesmo em maior quantidade do que eu todos esses milagres então por que que ele fala só dos milagres e não da ressurreição pra mim é o exemplo que ele deu fazendo os milagres e dizendo que nós faremos isso também e eu vendo todo dia e convivendo com Marluz por exemplo que manifesta esses objetos e eu vejo milagre acontecendo todo dia hoje mesmo eu tava eu tava numa apresentação do Florencio Anton que é um pintor mediúnico e que ele tá aqui na Suíça então assim os milagres que você vê acontecendo todo dia através da mediunidade através das materializações através das sincronicidades que acontecem todo dia as curas que acontecem que eu vejo acontecer remissões espontâneas curas incríveis maravilhosas e na hipnose eu vejo coisas incríveis acontecendo todo dia então assim a gente tem que pra mim quando ele fala assim que nós faremos mais do que ele isso pra mim inclui também a ressurreição porque porque a gente pode aceitar então que vamos fazer todos esses milagres mas a ressurreição é um tabu isso não tá escrito em nenhuma parte ele não chegou falando assim ó vocês podem fazer só até aqui mas essa parte aqui que eu fiz essa ressurreição é só minha viu isso só eu isso eu não vi nunca ele falar tá ele foi um exemplo vivo do começo ao fim ou seja do começo até a ascensão a fátima cassiano você acredita que jesus voltará ele já tá no meio de nós ele já tá no meio de nós e logo em breve eu acredito que ele vai se revelar eu penso que ela pergunta em relação aquelas partes da bíblia que fala do arrebatamento do encontro com ele nos ares o apocalipse a volta de jesus mais ou menos nesses termos então você acha que isso não vai acontecer porque ele já está aqui isso vai acontecer em certos níveis não é pra todo mundo pelo que eles me falaram ontem porque eu perguntei não vai ter esse arrebatamento vai ter isso vai ter aquilo que tá todo mundo falando ele disse assim que primeiro já está acontecendo já tá acontecendo as pessoas elas elas estão sendo chamadas uma a uma por dentro já está acontecendo e que essa parte mais ostensiva né que vai aparecer nos céus e tudo vai aparecer talvez não pra todo mundo e vai aparecer pra aqueles que estejam já preparados foi isso que eles me falaram como eu sou a primeira a imaginar a não não consegui nem imaginar como que isso vai acontecer porque eu ando aqui na rua tá tudo normal aqui na Suíça tudo tão tranquilo né não consigo imaginar aparecer de repente uma nave mas mas tá tendo muitos avistamentos muito muito fortes de naves naves aqui eu tenho uma amiga minha que tirou fotos incríveis assim de nave com todas as luzes então tá acontecendo mas não é todo mundo que vê isso que é interessante né porque são vários níveis eu acho que depende muito da vibração de cada um então cada um vai projetar que nem você falou né cada um vai projetar a sua própria realidade vai colapsar as imagens e as suas experiências próprias Ô Meire antes de Cristo praticamente dois mil e duzentos anos mais ou menos antes existia Horus Deus Sol Invictus e toda essa informação e ali tem coisas muito parecidas como ressuscitar o terceiro dia nascer de uma virgem e toda a trajetória do Cristo você acha que essas informações atrapalham alguma coisa ou ou talvez estas informações sejam falsas e a do Cristo verdadeiro e vice-versa você pensa o que sobre isso essa correlação entre Horus e a história de Jesus Olha o Santo Sudário ele dá uma certa materialidade a essa história de ressurreição né mas talvez ele esteja confirmando um fenômeno que é possível acontecer e que tem acontecido ao longo dos tempos talvez Jesus não seja o primeiro que tenha se ressuscitado né mas a prova que a gente tem mais próxima é de Jesus e uma prova material na figura de Santo Sudário isso que eu acho importante eu não acho importante a gente querer dar prioridade tipo a primazia ou então exclusividade a Jesus porque se esse processo de ascensão até ponto de ressurreição foi possível em Jesus porque não teria sido possível em Horus talvez talvez seja a parte intrínseca natureza humana do ponto que nós chegaremos quando alcançarmos até até esse ponto e Jesus ele veio para trazer essa essa prova de que é possível mas pode ser que tenha acontecido antes também quer dizer que segundo o que você diz pode ser a manifestação da consciência crística em vários personagens em várias épocas desde sempre eu não tenho prova disso mas pode ser possibilidade assim como a reencarnação né as pessoas elas falam assim não é impossível ter nascer outra vez mas o que que é encarnar não é um espírito entrar dentro de uma célula e depois passar se reproduzir criar um corpo físico aí vai viver várias experiências depois aí o corpo vai morrer ou aquele espírito vai sair onde que está a regra que fala que esse ciclo não pode acontecer duas, três, cinco ou dez mil vezes né da mesma forma essa ressurreição se ele veio mostrou que o corpo físico que o ser humano tem capacidade de porque ele encarnou no corpo físico ele encarnou no ser humano ele foi 100% humano e ele mostrou que mesmo estando no corpo físico humano passando por esses processos passando pelo processo do perdão pelo processo de integrar esse amor essa energia crítica dentro de si ele chegava até a a ressurreição por que que isso só pode acontecer uma vez e só com ele né espero que eu tenha Nelson Luiz os mortos ressuscitarão eu não acredito que ressuscitarão nesse corpo mas as pessoas que estão vivas hoje em dia talvez o corpo delas haja uma certa transformação tem muita gente falando né que o a estrutura está passando de carbono para silício ainda não ver evidências físicas para isso mas o mas assim sempre quando a gente começa a ter consciência de certas de certas realidades como é agora o caso com o sistema primovascular que seria a materialidade do dos meridianos há certos fenômenos quânticos que sempre existiram quando acoplados a consciência eles podem se tornar realidade então eu acredito que pode haver realmente reações e transformações no corpo físico e ele se torne de certa maneira eterno por você falar tantos idiomas seis pelo menos você acha que já viveu nestas nações em vidas passadas por isso essa facilidade quem sabe foi atraída a falar todos esses idiomas será? eu lembro de mais de vinte vidas passadas minhas mais de vinte mais de vinte fala aí umas duas aí que foram pitorescas ai tá ai eu tenho vários mas assim uma uma que ficou muito na minha cabeça vocês vão achar meio estranho mas eu posso compreender bastante coisa disso eu era um político corrupto no Tibete olha e aí eu lembro eu lembro dessa vida com muitos detalhes né porque mostrou todo esse processo de eu era um homem rico um comerciante consegui entrar ali no conselho e aí eu participava dos conselhos aí comecei a fazer meio tráfego de influência não sei o que e aí no final me pegaram e eu fiquei vagando nas ruas nas ruas julhazas né ali você passou pela uma CPI? não palavra não vou falar de CPI mas dá pra entender o porquê desse negócio de CPI na minha vida fizeram impeachment em você o negócio foi feio mas isso eu acho que é por causa disso também que eu sou tão engajada a nível político mas bom em todo caso essa foi uma vida uma outra vida que eu que eu tive que foi bem interessante eu era uma garota no Peru uma garotinha no Peru e eu fui sacrificada eu fui sacrificada ali e um sacrifício horrível porque me jogaram dentro de uma uma pedra oca e dentro tinha só animais peçonhentos aranha cobra escorpião esse tipo de coisa pra Moloque? é não não pra Moloque né porque era no Peru mas pros deuses do Peru porque com falta de chuva não sei o que e tudo então vamos lá sacrificar uma menina porque os deuses estão bravos isso vai acalmar e aí me jogaram lá dentro e eu senti assim as cobras os animais subindo me mordendo aí eu fui inchando ficando preta inchando inchando saindo gases assim no meu corpo coisa horrível aí eu morri aí no que eu morri eu saia assim revoltada ali do meu corpo tudo e tinha uns três seres me esperando né e eu toda revoltada que horror que fizeram comigo não sei o que tudo eles aí eles assim nossa Mery realmente horrível que fizeram com você horrível mas você pode perdoá-los para o que eles fizeram aí eu olhei aquela ignorância aquela coisa assim ai tá vai perdoo no mesmo momento que eu disse eu perdoo eu me transformei no xamã aí eu tava lá com aquelas penas aquele manto com penas e todo orgulhoso andando na rua ali né e tudo aí estamos com falta de chuva tudo isso assim vou falar com os deuses fui lá falar com os deuses sabendo que não tinha deus nenhum né mas eu tava muito contente do meu status os deuses mandaram sacrificar uma pessoa e não sei o que e aí só que não era eu que decidia quem que ia ser sacrificada aí o conselho dos anciãos então decidiu por uma menina que eu considerava minha filha e aí quando eu fui matá-la nesse caso eu matava com um punhal né não era mais jogando na na cova mas era matando com um punhal e aí eu acordei assim no ato né fazendo aquilo eu acordei pra mim mesma e eu vi assim toda a minha hipocrisia e chorava e assim a culpa né veio pra cima de mim tipo eu acordei pra minha hipocrisia e aí eu falava aí uma voz falava assim não mas você tem que se perdoar você tem que se perdoar assim eu não posso me perdoar eu sei que é hipócrita o que eu fiz sei que não tinha Deus nenhum eu tava presa aí no meu orgulho e no status e não sei o que e tudo eu não posso me perdoar e eu assim eu chorava assim no chão né eu tava muito mal e mas assim com muito ódio de mim mesma e aí uma voz me falou assim você talvez não consiga porque você não consegue você não tem capacidade pra ver isso mas você você acredita que Deus tenha essa visão maior Deus consiga ver o perdão até nisso que você fez e aí eu fui assim com muita vergonha mas assim muita vergonha mesmo que nem o cinturião que vai lá pra Jesus eu não sou digno que entre na minha casa né eu um pouco assim pra Deus tudo e eu perguntei pedi assim putz será que dá pra perdoar né o que eu fiz e tudo e aí eu senti assim como uma chuva que veio me limpou inteira o meu corpo inteiro me limpou e aí uma voz que falou assim tudo já foi perdoado desde o início dos tempos agora perdoe-se e aí eu compreendi que a gente não existe isso de erro e de vítima e de algoz que nós somos vítimas nós somos algozes nós somos vítimas nós somos algozes até a gente poder compreender a situação de todos os ângulos possíveis tomar consciência de todas as possibilidades de pensamentos e de emoções que isso traz e ver até que ponto isso pode estar desviado realmente da energia divina e aí nesse caminho de se reconectar a gente vai fazendo através desses acertos e erros acertos e erros entre aspas né então tudo tem um sentido no final e na verdade tudo já está perfeito e o que resta nisso é a nossa expansão de consciência muito intensa as tuas experiências de vidas passadas hein gostei de ouvir olha você falou em Deus perguntinha estamos por nossa própria conta estamos abandonados existe alguma proteção espiritual existe uma interatividade entre Deus e nós existe esse vínculo na sua opinião o que que acontece olha é interessante né quando a gente fala isso assim de de Deus parece muito pessoal tipo tem seres anjos tem tem seres quase humanos assim cuidando da gente de uma maneira muito pessoal ou é uma energia ou é um programa como que é como que funciona isso né então tá hum eu vou contar uma experiência outra experiência muito intensa que eu tive né em relação a isso derrama duas experiências que eu tive derrame as duas muito intensas né então assim uma vez realmente eu tava conversando com uma mulher sobre uma experiência que eu tinha tido aqui com um paciente que incorporou no meio da sessão eu tava aí eu fui ajudei a pessoa lá fiz tipo uma como é uma mesa mediúnica né desobsessão na pessoa tudo tá aí ela foi embora eu tava comentando com uma terapeuta aqui que é suíça né isso e suspensam muito diferente só sei que ela chegou e falou assim meio você sabe que tudo isso essa obsessão não sei o que tudo isso é ilusão assim parece uma coisa muito simples que ela falou mas eu me senti toda sendo destruída como se eu fosse me transformasse em milhares de caquinhas de vidro e eu me vi assim caída no chão porque eu vejo pensamentos assim e se realmente eu inventei tudo isso porque eu copiei tudo que minha mãe pensava né porque minha mãe era muito mística a gente sempre a vida inteira a gente falou sobre espiritualidade em casa e eu cresci falando de descovador de aura de espíritos então pra nós era muito normal isso aí eu disse assim gente até que ponto isso era realmente vinha de mim ou se foi ou se foi o programa da minha mãe alguma coisa assim que eu cresci eu só sei que eu me destruí por dentro eu fiquei assim eu me sentindo traída por Deus nossa me senti assim muito mal e aí eu fiquei mal e falei com Deus assim vocês podem achar meio um sacrilégio mas eu falei pra Deus assim se você tem todo esse poder que você tem eu quero ver você provar pra mim que você existe enquanto você não conseguir provar pra mim que você não existe eu vou ficar teia eu falei isso mesmo eu vou ficar teia não vou não vou acreditar em mais nada e aí eu fiquei assim tipo só observando né o que tava acontecendo tudo mas assim não pensava mais ai o carma as pessoas tão me observando o pecado isso aquilo simplesmente não pensei mais nada e aí eu fiquei só observando e achei interessante porque o meu marido meus maridos né mas na época meu marido ele é ateu e eu nunca consegui compreender o que que como era poder viver assim sem acreditar em nada mas tava eu lá vivendo como ele e eu me sentia até livre sabe sem esse peso todo de julgamento de observação e tudo legal e aí eu só observando chegou uns sete dias oito dias depois eu andando na rua de repente mas foi uma coisa muito louca eu parei assim e eu virei uma bolinha uma molécula assim né um átomo que entrou dentro de mim e me observava por dentro e via todas as reações químicas no meu corpo via todos os meus músculos via todos os meus pensamentos via todos os meus órgãos todas as minhas células e era aula de bioquímica biofísica anatomia biologia celular tudo ao mesmo tempo assim né todo o que eu tinha estudado na escola de medicina tudo ao mesmo tempo e eu viajava eu lá no meio da rua assim meio parada né assim naquela viagem naquela viagem de repente uma voz falou assim não existe uma única reação química supérflua no teu corpo tudo é perfeito assim caramba tudo é perfeito mesmo tudo era resultado dos meus pensamentos dos meus sentimentos do meu karma era tudo tudo tava ali uma cópia perfeita uma fotografia perfeita do meu interior isso assim e aí a voz falava assim tudo no teu corpo é perfeito não existe uma única reação química supérflua no teu corpo fomos nós que criamos isso e se nós criamos isso é porque temos controle absoluto sobre a matéria e sobre todas as coisas e aí eu compreendi assim a sensação que eu tive a visão que eu tive é que eram seres é diria extraterrestres né mas eram seres assim avançadíssimos não de mil anos dois mil anos mas de bilhões e bilhões de anos na nossa frente imagina uma civilização com bilhões de anos na nossa frente imagina nós em bilhões de anos se a gente continuasse né se a gente continuasse vivendo aqui no planeta o quanto nós nos estaremos avançados sendo que nesse último século a gente já criou a inteligência artificial robôs e internet etc e tal imagina isso bilhões de anos quer dizer o que eu compreendi é que eles eram criadores de um programa tão grande tão perfeito e que era como um supercomputador quântico elevado a mil e que e que era capaz de levar em conta toda a nossa realidade todos os nossos pensamentos dessa vida de outras vidas desde o início dos tempos até hoje era isso que eu compreendi só que eles nem eles chegavam a Deus eles eram nossos pais celestiais talvez nós somos o resultado deles geneticamente ou de mistura de várias e várias raças mas nem eles chegavam a Deus eu senti assim que nem eles era chegava aquele nível lá da energia criadora tá e que nós um dia nós chegaremos nós também seremos criadores né e existem esses semeadores de universo de planetas que vão através dos planetas semeando e aí eles vão colhendo tipo que nem que nem na agricultura né eles semeiam tudo aí de tempos em tempos eles vão nos planetas veem qual planeta que já tá um pouco mais desenvolvido que tá menos desenvolvido e pra permitir que o projeto o grande projeto divino de ascensão né das almas ou então de incorporação de energias mais altas né a nível a nível da matéria possa ocorrer então essa foi assim uma experiência muito profunda pra mim pra compreender que na verdade a confusão que tá com a gente é que a gente existe em dois níveis de Deus existe esse nível de Deus criador algo muito mais próximo de nós a quem a gente pede que cria sincronicidade que faz isso que faz aquilo e que pode também que tá englobado não só com os estes terrestres mas com os mestres ascensionados e com os e com os anjos e nossos guias espirituais existe um nível divino super divino tudo que é essa energia original que seria a consciência pura que não tem forma não tem nada é consciência pura olha temos aqui a pergunta da Polly carregamos muitas feridas emocionais das nossas reencarnações que influenciam na encarnação atual sim carregamos mas elas são manifestadas na nossa vida logo no início da vida até os 6, 7 anos de idade né por isso que a gente é inconsciente nesse momento até pra poder pra não resistir a essa manifestação então ela se manifesta seja com situações de de nascimento de do nosso corpo físico do mundo do nível social que a gente nasce com os pais né tudo isso vai se reproduzindo o nosso carmo ou aquela parte do carmo que a gente está preparado pra trabalhar ela se reproduz na nossa vida então não é propriamente necessário a gente ir atrás das vidas passadas pra encontrar onde que estão as nossas feridas a ferida que está aqui agora é reprodução de várias feridas pode ser dessa vida ou de outras vidas desde o início dos tempos até hoje elas estão como eu mostrei ali dos fotos o que você pensou lá no começo do universo está vivo até hoje porque é um bilhão de bilhão de anos então elas na verdade agora que a gente está entrando nesse pensamento quântico tudo está acontecendo aqui e agora então você não precisa ir pra vidas passadas pra você entrar em contato com as tuas feridas as tuas feridas elas estão acontecendo agora então pega a tua dor do momento e trabalha nela porque ela vai te você curando essa dor do momento você já está curando muitas coisas do passado às vezes pode acontecer que você entra numa dor do momento você é remetida lá pro passado mas isso não é não é necessário propriamente dito o importante é você curar a ferida do momento o Marco César por que Maria Madalena não podia tocar em Jesus? não porque ele inclusive diz né que o rosto dele era só luz e os os anjos também que chegaram só tinham luz é porque o que aconteceu ali foi um fenômeno radioativo né ele foi uma explosão radioativa que aconteceu então durante vários dias as pessoas não podiam olhar pra ele nem tocá-lo por causa dos perigos radioativos que emanava do corpo dele o Rafael o rosto de Jesus não deveria ser mais semelhante com o povo de Israel este rosto apresentado do santo sudário parece ser europeu o que você acha? é ele teve lá na History Channel acho que eles fizeram todo um programa né mostrando o verdadeiro rosto de Jesus de acordo com a de acordo com genética né ali da daquela daquela região mas isso foi só dois mil anos atrás gente então naquela época já tinha muita muita mistura de povos arianos de povos da Pérsia sabe então mesmo os índios os indianos né eles tem já traços mais finos então todas as misturas não é propriamente necessário o que importa é que essa imagem essa imagem que tá ali no santo sudário é uma imagem é um reflexo não é uma pintura tá não é invenção de alguém tem que aceitar ué mesmo mesmo no meio da gente por exemplo a minha irmã mais velha ela tem cabelo totalmente encaracolado e isso é natural não é não é uma não é uma coisa então as pessoas elas têm essas feições acho que a gente não tem que que achar que é mentira só porque não tem como os antropólogos acham que tem que ser né simplesmente pra mim tem muita já tinha muita muita mistura na época a sua irmã é médica e bem conhecida não é só pra dizer o cabelo dela todo encaracolado é natural como é que é o nome dela mesmo Nise 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 abraço de alma Nise olha nós temos aqui só pra dizer assim né qual é o caminho espiritual pra eu ter chegado nesse ponto e é a influência da minha irmã mais velha ela foi meu grande modelo porque ela sempre foi uma pesquisadora desde os 13 anos de idade que ela andava com o pessoal do Rosa Cruz estudando mistérios né estudando toda essa parte de esoterismo depois ela me levou lá pro pro grupo do da Ponte pra Liberdade onde que a gente fazia as rituais até hoje eu faço os rituais pros mestres ascensionados e pro eu superior pro eu sou então eu com 10 anos de idade participava lá dos grupinhos de criança a gente fazia a ativação da chama violeta fazia a chama trina fazia falava dos mestres ascensionados então desde os 10 anos e depois ela me levou também pra antroposofia e eu estudei no colégio Waldorf por influência dela ela fez medicina antroposófica também na Suíça e ela também foi a primeira a sair do país aprendeu alemão foi pra foi pra Suíça então eu também ali na escola estudando na escola Waldorf isso também me abriu muito os caminhos a contato com a língua alemã também então não tive medo quando eu tive que morar aqui na Suíça porque eu já tinha um pouco de base do alemão eu tinha morado também um pouco quando era jovem na Alemanha então assim ela é meu grande ela é 12 anos mais velha do que eu então quase uma mãe e eu tenho muita influência dela em todos os níveis ela também fala seis idiomas não ela fala alemão fala um pouco japonês fala inglês bem fala espanhol e arranha no francês eu acho fala alemão ela fala alemão muito bem também então deu seis aí não sei português ela fala japonês também eu sei estamos agora nesse momento aqui Meire só te falar uma coisa sim porque muita gente pode estar me confundindo com a minha outra irmã eu tenho uma irmã gêmea tá irmã gêmea eu não sou a Naomi tem a Naomi Yamaguchi que é minha irmã gêmea eu sou a Meire Yamaguchi a Naomi ela é mais na área de política ela já foi duas vezes candidata para deputada federal e uma para a vereadora ela é ela trabalha com interculturalidade muito mais assim uma área mais administrativa interculturalidade que é ajudar as pessoas a se desenvolverem em culturas diferentes né e eu sou a Meire Yamaguchi terapeuta mas como a gente é como a gente é conhecida né então as pessoas podem confundir ela não é a Naomi eu não sou a Naomi seja igual porque são gêmeas ela é a Meire exatamente nós temos aqui nesse momento Naomi digo não brincadeira brincadeira nós temos aqui olha mil trezentas e setenta e uma pessoas nos assistindo gratidão pela sua audiência mais de mil e duzentos likes você que não deu teu like ainda esse é o momento para colaborar com o nosso programa para nós chegarmos mais longe fazer com que essa live aqui passe de cem mil visualizações dá o teu like aí para nos ajudar olha o Rogério disse aqui por que Deus onipotente onipresente e onisciente permitiu um mecanismo como a roda de samsara acontecer esse mecanismo é cruel ou justo porque nós ele deu a liberdade da gente criar e a samsara nada mais é do que o resultado das nossas criações e a gente tem que aprender por nós mesmos né então essa samsara ela serve para que você entre em vários papéis diferentes para que você conheça a situação de todos os ângulos possíveis então essa injustiça que a gente acha é nada mais é do que você criar você através dos pensamentos você cria uma situação e aí depois você vai provar dessa situação para ver se realmente funciona se realmente está alinhado né com a energia divina e aí nas tentativas nos acertos nas tentativas nos acertos você vai aprendendo você vai expandindo a tua consciência até que chegou no ponto que você expande de tal maneira que você se se alinha com a com a consciência divina você se torna um com Deus através da tua expansão né então é assim a gente deixa eu contar uma que que foi bem interessante numa hipnose que eu tive que eu saí assim que eu viajei no universo e eu entrei no útero do universo no útero onde que as almas são formadas e foi bem interessante porque eu estava viajando no universo aí eu vi essa nuvem branca redonda lá na frente e uma voz me falava assim 360 graus 360 graus 360 graus eu sei por que estamos falando 360 graus aí eu entrei dentro dessa nuvem e eu era uma bolinha vermelha né e comigo tinham bilhões de outras bolinhas vermelhas e eu fiquei sabendo na minha cabeça que ali era era o útero do universo era onde as almas eram gestadas gestadas gestionadas como é que a gente fala gestadas sim criadas tá e eu fiquei lá sendo fiquei lá né na minha durante alguns bilhões de anos e tudo aí chegou uma hora assim pô meu tá meio chato aqui deixa eu tentar alguma coisa diferente né aí eu sentia assim alguma coisinha que veio assim uma vontade de sair né aí eu saí pelo primeiro grau e quando eu saí pelo primeiro grau eu saí vestida de insectóide só pra dizer antes dessa experiência eu me vi num com três seres na minha frente na minha frente tinha o mestre Saint-Germain do lado tinha o mestre um mestre do lado tinha um ser insectóide um extraterrestre insectóide e do outro tinha um extraterrestre siriano com uma cabeça comprida aí eu olhei esses dois seres assim são minhas origens todo mundo fala que a gente tem essas origens extraterrestres os dois eram as minhas origens como é que eu posso ter duas origens diferentes não entrou na minha cabeça e aí eu saí pelo universo e cheguei nesse outro eles falaram 360 graus quando eu entrei no outro e quando eu quis sair eu saí pelo primeiro grau eu saí vestida de insectóide e aí eu saí com essa roupa de insectóide passei bilhões de vidas indo experimentando todas as possibilidades de criação daquela forma de insectóide e aí eu fui experimentando 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 até que eu cheguei à iluminação e voltei de volta eu voltei pra esse outro e fiquei ali alguns bilhões de anos aí me deu vontade de sair outra vez saí pelo segundo grau e saí vestida de siriana vivi várias vidas sirianas e agora eu sei que eu tô no terceiro grau mas tem 360 graus o negócio é meio longo sabe ao mesmo tempo tudo isso já aconteceu e já tá lá no futuro é muito complexo né mas de qualquer maneira então eu saí assim como de insectóide qual que era a pergunta mesmo desculpa que eu me perdi aqui tá vou repetir pra você eu acho que faz sentido ah tá tá lembrei lembrei por que que tem essa roupa de samsara ah isso mesmo exatamente então o que eles me mostraram é que não é que é uma roda de injustiças entende que a gente tem que ficar pagando é uma roda que quando a gente sai dali a gente sai totalmente puro a gente é só pureza a gente só que a gente não tem nada de consciência a consciência naquele nível ainda não existe então você sai na pureza total e aí você vai através da da de experimentos né experimentando e sentindo que nem a criança vai lá coloca o dedo na tomada leva um choque e ela aprende né depois ela ela vai crescendo ela de repente ela aprende até o que que é eletricidade como é que cria isso que vai fazendo isso a mente dela tá se expandindo ela tá se tornando criadora ela tá se tornando uma criadora consciente da realidade né então mas no começo ela simplesmente era tá e a partir desse momento em que ela vai ela vai vivendo coisa ela vai criando inconscientemente a gente cria todas essas formas pensamentos todas as experiências à medida que a gente vai compreendendo a ação de cada um desses pensamentos de repente um pensamento de raiva vai criar uma situação de dor a gente nem percebe que a dor que a gente pode causar no outro aí você vai viver o papel do outro pra perceber a dor que essa que essa raiva pode pode criar no teu corpo as consequências pra isso e aí à medida que você vai aprendendo as consequências e você vai permitindo que o perdão entre dentro disso pra poder ligar os pontos pra poder fazer o amor fluir através mesmo tendo essas experiências fazer o amor fluir pra ele impregnar nessa consciência você vai se tornando cada vez mais inteiro você vai se tornando cada vez mais 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 alinhado até você chegar a ser um super condutor totalmente alinhado dos pensamentos emoções ações totalmente alinhados e aí você se alinha com a energia divina e você ascensiona e aí você acaba com essa roda e você e entra outra vez lá no útero pra viver outras experiências mas isso desculpa só pra só pra explicar ah quem é quem aqui eu sou da esquerda com as flores você é essa aqui isso aí é no lançamento do meu livro o filho do karma lá na livraria cultura que eu fiz igualzinha mesmo as duas tá continue explicando tá então assim mas isso que vem da primeira frase que eu coloquei ali né que o o ser humano o o ser humano é de materializar o espírito e de espiritualizar a matéria então através dessa materialização e através da nossa experiência a gente a gente materializa através da nossa consciência a gente vai espiritualizando a matéria e dessa forma a gente vai colaborando com o grande projeto divino de espiritualização e de ascensão do universo não é nem planetário do universo e essa aqui você conhece? essa é minha irmã mais velha doutora Nise né uma pessoa maravilhosa pura pura, pura de coração e que só quer realmente chora pelo mundo chora pelo país e se dedica realmente a salvar e ajudar as pessoas a vida inteira dela né como médica oncóloga em vários projetos você sabe que vem dela o projeto anti-tabaco do Brasil que é considerado o melhor do mundo? olha que legal é ela que lutou e que fez todo o projeto lá no e que lutou no na Câmara e tudo para que fosse aprovado você fumou quanto tempo? eu fumei 15 anos 15 anos 15 anos é que marca você fumava? Marlboro Marlboro os mais fortes Marlboro vermelho como você fumou é para o mundo de Marlboro ah então deixa eu te contar essa história conta aí derrama porque eu fui fumante né durante 15 anos comecei com os 15 e aos 30 anos eu ainda era fumante estudava naturopatia a vergonha que eu tinha né eu não conseguia largar esse negócio sendo naturopata com fumante assim totalmente desalinhada né não tem nada a ver e aí eu tentei parar de fumar durante um ano e meio fiquei naquela luta tentei parar de fumar umas 3, 4 vezes e isso eu estava entrando em depressão porque a gente quando quando quer parar e a gente percebe que é viciado mesmo e que não tem essa força de vontade então a autoestima vai lá lá pra baixo né então a minha autoestima foi totalmente destruída me sentindo mal assim envergonhada de mim mesma fraca controlada etc e tal e aí eu tive uma conversa séria com os meus guias né e falei assim olha o negócio é o seguinte vocês sabem da minha vontade de querer parar de fumar só que eu não tenho essa tal da força de vontade que todo mundo fala que se você tiver força de vontade você vai lá e para porque se você não consegue você é uma fraca né é um pouco isso que o pessoal fala aí eu disse assim olha tem uma maneira de parar eu sei que tem tem um método pra parar mas eu não faço a mínima ideia que método que existe né como é que eu posso fazer vocês se viram eu faço o que vocês mandaram mas vocês se viram pra me falar o que eu tenho que fazer e a partir desse dia durante 21 dias eu acordei com exercício pra fazer na minha mente aí eu fazia aquele exercício com o primeiro cigarro e continuava a fumar durante o dia só que cada exercício que eu ia fazendo ia mudando a minha visão do cigarro ia mudando a minha maneira de fumar de sentir o cigarro e chegou no final dos 21 dias eu passei de 13 cigarros por dia 11 ou 13 cigarros pra 1 ou 2 assim nossa mas aí pararam os exercícios eu continuei fumando 1 ou 2 cigarros até que um dia uma semana depois mais ou menos eu tive um ataque de abstinência fumando eu fui fumar o cigarro e comecei a ter ataque de abstinência no meio da rua tipo um estrelilique assim sabe e eu queria gritar gritar assim uma força que queria sair de dentro de mim e eu lá né meu Deus o que que tá acontecendo eu ficando louca aí eu fechei os olhos e eu senti que eu tava dentro de uma sala bem rosa gostosa bonita e era uma era pineal eu tava na glândula pineal e aí uma uma voz de uma mulher assim falando assim você não vai ficar louca mas não resista deixa vir tudo você não vai ficar louca mas não resista aí eu saí eu tava lá lá fora assim fazendo uns estreliliques assim cheguei em casa como eu pude fui no quarto fechei o quarto não tinha ninguém em casa fechei o quarto e soltei gritei 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 assim uns 20 minutos parecia que tava saindo um monstro de dentro de mim então era todo estresse toda raiva todos quando você fuma você engole você engole a raiva você engole a frustração você engole a impaciência você engole a tristeza você engole tudo né e isso tava tudo dentro de mim aí naquele momento saiu 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 e aí eu dormi por duas horas e acordei virgem de cigarro nunca mais fumei na minha vida e aí 10 anos depois eu comecei a ensinar pros meus pacientes porque vinha sempre um ou outro paciente né que queria parar de fumar então eu comecei a dar os exercícios aí eu resolvi fazer um curso online e eu tava pra colocar o curso online pra vender né e aí eu eu fiz foi quatro anos assim lutando eu acho que eu gastei quase mil horas fazendo aquele curso né o filminho etc então foi muito muito difícil porque era refazer os exercícios mas eu também estudei muito li muito e eu não sabia lidar com internet tudo bom no final aquela luta eu consegui fazer só que a última parte do curso ficou bloqueada eu não conseguia de jeito nenhum transformar em projeto e aí eu tô lá pensando na minha cama assim puxa vida e agora o que que eu faço né e se alguém depois de todo esse trabalho alguém vier e piratar o meu curso como é que eu faço e nisso entrou pela porta o meu guia espiritual que eu conheço né tenho contato aí chegou entrou o meu guia espiritual e começou a me chamar o Meire o Meire eu disse assim peraí eu tô pensando aqui o que que eu faço se piratar o meu curso né aí ele falou pra você o Meire nossa o que que foi assim eu pois é eu vim aqui pra te pedir uma coisa muito difícil pra você que você tem que fazer muito difícil mas você vai ter que fazer assim o que que é você vai deixar agora de graça no YouTube e aí nesse mesmo nesse mesmo momento eu me vi é você sabe o que que é umbral né umbral você sabe o que é umbral tipo eu me vi lá num umbral eu era chefe de expedição num umbral que é tipo um inferno né um umbral na verdade é o resultado de todas as nossas formas de pensamento viu gente mas assim eu tava lá num umbral e eu andava num umbral eu era chefe de expedição num umbral e eu ia recolher as almas que estavam preparadas pra sair dali e depois eu me vi numa sala uma sala bonita ampla assim com uma mesa tinha umas oito pessoas ali e eu sabia que era minha equipe e a gente estava discutindo os planos que eu ia ter nessa vida os projetos que eu ia fazer aqui nessa vida e aí dois deles estavam falando assim nossa como é difícil a gente conseguir recolher aquele pessoal que é fumante né aí outro falando é pois é eles ficam presos ali nas formas pensamentos deles tudo não consegue sair aí outro falava assim não é bem mais fácil se eles conseguem parar de fumar ainda em vida por quê? porque as formas pensamentos é por isso que a gente tem que estar encanado elas só são transmutadas através do corpo físico então a gente tem que fazer isso em corpo físico por isso esse trabalho que eu falo pra vocês fazerem aprendam a conhecer as formas físicas as formas pensamento tudo e transmutar através do teu corpo não é depois não é difícil pro lado de lá e fica mais difícil de parar não para porque você não tem mais as formas você não tem mais o corpo físico pra poder transmutar então elas só ficam elas demoram assim um terço do tempo que você fumou elas ficam ainda grudadas e elas vão se dispersando e aí chega um ponto que você consegue se libertar mas é leva bastante tempo ou seja se partir pro lado de lá fumando vai continuar fumando por tabela com as pessoas vivas exatamente por isso que tem esse pessoal que fica aí nos bares nesse lugar encosto encosto são os tais de encosto você não é mais fumante sem encosto aí eu falei aí eu falei pra eles ah então tá tá tudo bem então quando eu for nessa vida eu vou fumar eu vou parar de fumar e vou ensinar as pessoas a pararem de fumar aí eu entendi nossa então é isso obrigada por ter me falado isso depois que eu terminei todo o trabalho se eu soubesse que eu não ia ganhar um centavo com isso eu nunca ia fazer gastar essas mil horas de trabalho que eu fiz convenhamos no passado o pessoal dizia assim quando fumava o filtro marrom o Marlboro por exemplo era só gente realmente determinado porque o filtro branco dizia o ministro o ministro nossa aquele ministro era a coisa pior do mundo ficava tragada era um tombo nossa senhora sabe o que eu percebi e isso eu falo para os fumantes é um tombo porque o que que acontecia você acorda cheio de ideias de coisas para fazer com ideias para fazer você fuma o primeiro cigarro aí eu ficava em total estado de trânsito me dava aquele baque acabava toda a minha energia eu só acordava sete, oito horas da noite aí era para a festa quer dizer eu passava o dia inteiro em estado de trânsito por causa do cigarro e infelizmente as pessoas que tem problemas que não tem sucesso na vida ou então que tem aposentadoria precoce ou que não ou que ficam desempregados entre os desempregados as pessoas assim que realmente não conseguem um trabalho não conseguem sucesso na vida a taxa de fumante é o dobro do que na população normal porque o fumo realmente tira a força de vontade da pessoa e o poder de concentração é fumo em todos os sentidos olha a Estela disse aqui Meire o pessoal da Europa está igual aqui no Brasil recorrendo a várias terapias ou são céticos? eles são bem céticos mas o pessoal em Portugal está está tendo bastante trabalho bastante coisa mas eu acredito que é muita influência do Brasil eu acho assim o Brasil é realmente um um celeiro assim muito muito importante que vai trazer a cura do mundo através do Brasil acredito o que que acontece na sua opinião quando fazemos a passagem morrendo é bateu as botas vai para o paletó de madeira o que que acontece o corpo tudo bem fica por aqui mas e a consciência o espírito vai para onde fica onde o que que acontece eu acho que todo mundo sabe bom a gente tem separação do corpo vital que é corpo vital para o espírito o espírito e tudo tem a corta-se o fio de prata que liga o fio de ouro que também que tem energia da vida corta-se e aí você você passa você vai no teu caminho e depois de um certo tempo dizem 40 dias ou pelo menos três dias eles falam o que que acontece uma segunda morte que aí é o teu a tua o teu corpo é o perespírito é o seu corpo mais mais denso né que que também que também é elevado e aí você passa pra outras áreas agora muitas pessoas ficam presas nas formas pensamentos que são camadas e camadas e camadas de filtros que ficam que ficam você então essas camadas elas também tem que ser dispersas então leva um certo tempo que talvez você tenha que passar se você tiver consciência disso você pode sair dessa hipnose dessa auto-hipnose mais rápido tanto é que no budismo tibetano eles tem o livro dos mortos tibetanos que o lama fica do lado da pessoa morta e fica falando com ela e fica explicando os processos da morte então ele fala assim olha você está tentando conversar com as pessoas por perto com a tua família tudo eles não te escutam isso é porque você não está mais no corpo físico você morreu aí depois eles falam assim olha agora você está você está com fome e tudo mas não adianta a comida não vai te dar nada porque você não tem mais o corpo físico para poder se saciar segue adiante terceiro dia olha hoje você vai começar a ver um monte de monstro um monte de cenas horríveis tudo isso é só produção da tua mente querido fica aí na calma olha isso isso não tem não é nenhuma realidade não é real é só é resultado da produção das tuas mentes ele está falando das formas pensamentos né então eles ficam falando isso para o espírito que ainda está ali um pouco encarnado para poder ele ele fazer o caminho dele mais rápido aconteceu também uma vez que eu fui dar uma aula justamente sobre o processo de morte né então o processo de morte ele começa já alguns dias antes às vezes até meses antes e então há um desligamento gradual dos centros né há uma desativação dos centros vitais os chakras e certos centros energéticos o corpo que ligam os corpos né tipo as válvulas que juntam os corpos eles são tirados então para poder desferrulhar e poder desmembrar esses corpos e então poder haver essa separação algumas pessoas mais assim adiantadas elas podem fazer isso por elas mesmas é o que a gente chama Mahasamadhi que é a morte consciente né que eles treinam muito lá no budismo tibetano por exemplo eu falo do tibete porque eu tenho várias vidas no tibete tem bastante influência neles ali mas e eles também tem esses conhecimentos que eu acho bem interessante como de eu diria assim que Jesus fez o processo de ressurreição e tudo e os tibetanos eles criaram uma metodologia né algo que possa ser repetido e chegar aos mesmos resultados então eles tem essas práticas para praticar a morte consciente que é uma raça mágica né de respiração de desligamento eles vão conscientemente desligando cada um dos órgãos cortando os meridianos né energeticamente e a pessoa ela morre consciente com vontade própria isso não é um suicídio porque essas pessoas elas vivem com saúde até o ponto que elas querem quando elas simplesmente elas sentem que terminou a missão delas que elas estão preparadas para ir para outros locais e que acabou realmente o projeto que ela tinha para essa vida simplesmente ela desliga e vai tá o interesse não é ficar vivo para sempre e então começa a gente começa a ter esse desligamento geralmente são equipes espirituais que chegam e começam a fazer esse desligamento na pessoa e aí quando ela está preparada corta-se o fio né abre-se sai pelo alto da cabeça onde quer que seja mas tem gente que sai pelo alto da cabeça tem gente que sai por trás da nuca né outros pelo saco você sai assim por algum chakra digamos né e aí você pode entrar em vários níveis tem gente que entra em níveis que seja do que fica meio que invagando né porque a mente delas está tão fechada que eles não conseguem ver os ajudantes e aí aconteceu uma vez que eu fui dar uma palestra sobre morte e antes de dar palestra sobre morte era no centro espírita então eu fui receber o passe geralmente quando eu dou palestra no centro espírita e na hora do passe vem o meu guia conversar comigo sobre a palestra que eu vou dar e aí veio esse guia e falou aí ele eu perguntei pra ele e aí estudei bonitinho ele disse assim não tá tá bem tá bem estudar mas você não vai dar palestra só pra esse povo que tá aí não ele disse assim não pra que então você vai dar palestra pra esse aí ele mostrou assim tipo um estádio com milhares de pessoas ali tudo gente desencarnada tudo gente desencarnada mas é que eles estavam num nível tão baixo que eles não conseguiam ver o auxílio espiritual que tava por perto deles então eles trouxeram esse povo lá pra pra me assistir porque eu estou encarnada então eles conseguem me ver conseguem sentir porque eu estou numa vibração mais densa aí ele falou assim você vai explicar pra eles o que eles estão passando agora e o que eles têm que fazer qual é o processo que eles estão passando né e aí eu eu dei a palestra não sei o que no final a gente tava orando e aí eu pensei assim nossa eu acho que eu tenho que conversar falar pras pessoas né o que eu vi assim até pra educar né as pessoas sobre isso aí quando eu falei a dirigente a filha dela levantaram nossa a gente aprova disso a gente aprova e no meio elas não me explicaram direito só falaram que a gente aprova do que a Maria tá falando e no meio da palestra tinha saído uma mulher que a gente viu que ela tava muito perturbada a gente via também que ela tinha um problema físico uma demência alguma coisa assim e ela saiu no meio da palestra ela tava muito perturbada e aí depois elas me contaram que quando essa mulher ela veio antes pra fazer uma um atendimento fraterno ela veio com esses milhares de pessoas e aí elas viram que ela tava tão carregada que elas pediram pra que essas pessoas esses espíritos ficassem ali pra ouvir a palestra e aí quando eu falei isso elas comprovaram que era exatamente o que elas tinham ouvido e se pedido o que é que você diz dessa frase que eu já ouvi várias pessoas falando nunca ninguém voltou pra contar não, mas teve milhares de pessoas que voltaram que tiveram uma EQM uma experiência de quase morte que voltaram pelo amor de Deus é ignorância gente vamos estudar vamos ver os casos não, até milhares de pessoas que fizeram que tiveram experiência de quase morte que foram constatadas mortas às vezes algumas até dias que é o que a gente chama de fenômeno Lázaro que a pessoa ela fica horas e dias às vezes em estado considerada morta com parada cardíaca sem coração batendo sem respirar nem nada de repente volta e tá normal e aí 20% dos casos hoje em dia tem muito mais casos GQM obviamente por causa das nossas tecnologias que permite você ressuscitar pessoas que antes simplesmente iriam morrer então hoje em dia mesmo na área na parte assim da medicina por exemplo de emergência né de cardíaca por exemplo cerca de 20% das pessoas contam um ou dois ou mais fenômenos ligados a o que a gente chama de experiência de quase morte né inclusive luz encontro amigos vê a luz o túnel você acha que deve ir pra luz ou não deve ir pra luz claro que tem que ir pra luz né eu te aconselho eu te aconselho não vai para a luz vai para a luz vai para a luz tem uns que falam que isso é uma hipnose que não é bom e que 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 na verdade a pessoa ela tem que sei lá o que que a pessoa tem que fazer nem sei o que que as pessoas falam que falam que não tem que ir pra luz mas tem gente que diz que mesmo essa luz já é uma hipnose ah tá que isso é uma hipnose que isso não permite que a pessoa que aqui aí ela é pega por essa matriz que está do outro lado que é ainda mais poderosa do que existe ah mas é chega um ponto que tá existe isso que a gente fala de nosso lar né e que é também uma produção ainda é um nível não não é tão baixo mas também é um nível formado de formas pensamentos tanto é que existe o nosso lar pra pros que são de fé cristã mais ou menos né existem é cada cada religião tem o nosso lar específico com as suas características específicas muito ligadas a sua civilização isso mostra que ali mesmo ali não é um nível mais alto o nível mais alto ele é puramente energético não tem forma ele não tem nenhuma dessas regras né mas a maioria das pessoas elas elas não conseguem chegar mesmo desencarnadas elas não conseguem chegar nesse nível assim tão mais mais alto de consciência chegamos ao final do programa de hoje conversamos com Meire Yamaguchi considerações finais e se despeça da nossa audiência consideração final é que vocês procurem a autocura de vocês vocês também podem procurar eu tenho o curso avatares da cura que eu vou abrir a segunda turma em agosto vai começar dia 22 de agosto vocês já podem procurar o meu instagram ali vocês entram no grupo avatares da cura no whatsapp onde vocês podem encontrar mais informações sobre as minhas atividades sobre sobre esse programa que é um programa muito muito bom muito importante onde você vai criar o teu próprio projeto de autocura e vai receber todos os instrumentos para poder promover esse esse trabalho de ascensão a ascensão ela está para todos e não as pessoas que mais tem dor são aquelas que tem mais material para poder ascensionar e poder acabar com todos os seus laços nessa vida isso é possível aqui e agora nós estamos num momento de cura quântica onde as coisas elas são elas acontecem num momento de luz e para a gente poder acompanhar e participar desse grande projeto que está acontecendo de cura planetária temos que ter realmente esse olhar para cada um de nós para dentro de si aprender a sentir esse auto amor sentir o perdão dentro de si a integrar e saber que nós somos luz aqui e agora isso só depende de você deixar de lado todas as suas dores seus egos compreender o ensinamento que está por detrás de cada uma dessas lições e finalmente integrar isso dentro de vocês e se tornar a tua própria luz seu próprio guia rebobinem a fita assista novamente o programa chegou atrasado é só rebobinar não tem problema não muito grato pela sua presença não esquece aí do comentário o coraçãozinho será entregue para todos com muito amor e carinho nós nos veremos amanhã no mesmo horário às 20h30 um abraço de alma namastê namastê